Aprendendo Inteligência, Pierre-Louis G. Piazi, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Introdução. Ao longo do último meio século, tenho tentado fazer com que as pessoas que me rodeiam, colegas, amigos, alunos, filhos, fiquem cada vez mais inteligentes. Por incrível que pareça, tenho conseguido. Essa é a razão pela qual reduzi minhas atividades em sala de aula, mas que nunca irei abandonar. Morrerei com um pedaço de giz na mão, e tenho me dedicado a percorrer escolas fazendo palestras, de forma a, se não eliminar, pelo menos reduzir os absurdos cometidos por alunos, famílias, professores e pedagogas, quando o assunto é escola. Algumas noções de neuropedagogia permitem fazer com que as pessoas percebam os absurdos cometidos em 99% das escolas brasileiras. A receptividade tem sido excelente, com, é claro, algumas exceções, mas, em minha opinião, insuficiente. No day after tudo parece mudar para melhor, mas, com o correr do tempo, velhos vícios retornam e os absurdos voltam a ser cometidos. Além disso, por mais que eu me predisponha a viajar, o Brasil é imenso e o número de escolas que precisariam repensar suas certezas é gigantesco. A solução é óbvia, escrever um livro para atingir um público maior. Na realidade são três, um para alunos, outro para pais e outro para professores. Este é o primeiro, porque resolvi começar pelo público mais disposto a mudar, os alunos. Zero livro está dividido em duas partes. Na primeira, o leitor, você, poderá entender o que há de errado na maneira de encarar a escola e como, de maneira até fácil e simples, evitar os erros mais comuns. Na segunda parte, há uma espécie de receita de como se tornar mais inteligente. Pode acreditar, funciona. Um dos ingredientes da receita é o de obrigar o cérebro a fazer musculação mental, ou seja, se há uma forma fácil e uma difícil, opte pela difícil. Para ser coerente, portanto, coloquei as citações no começo de cada capítulo, em inglês, só para ficar um pouco mais difícil. Boa leitura! 1 – Não se preocupe, no rodapé coloquei uma versão em português. Parte 1 – A programação, de seu cérebro, por que estudar? Population, vem um check-it, em creases e na geometrical ratio. Subsistência em creases only, em na aritmética ratio 2. Thomas Robert Malthus, 1766-1834. Explosão demográfica. Quando eu tinha uns 9 anos, ainda no primário, hoje fundamental primeiro, um professor propôs o seguinte problema. Dentro de uma garrafa, cheia de um líquido nutritivo, cai um micróbio. Zero micróbio se alimenta, cresce e se divide em dois. Os dois se alimentam, crescem e, por sua vez, se dividem dando origem a quatro micróbios. Verificamos que o número de micróbios duplica de minuto em minuto. Sabemos que o primeiro micróbio caiu na garrafa à meia-noite e que a garrafa chegou a se encher pela metade de micróbios em quatro horas, ou seja, ela está pela metade às quatro horas da manhã. A que horas ela estará totalmente cheia? 2 – População, quando não controlada, cresce em razão geométrica. Recursos de subsistência crescem, apenas, em razão aritmética. E todos nós, trouxas, caímos na armadilha e respondemos quase em couro. Às oito horas. Com muita paciência, o professor nos explicou que, se o número de micróbios duplicava a cada minuto, em apenas mais um minuto a garrafa, que já estava pela metade, iria se encher completamente. A resposta correta, portanto, seria às quatro horas e um minuto. Nesse momento, sentia saudável sensação de ser um verdadeiro tonto, sensação essa que se repetiria frequentemente ao longo de minha existência. Zero episódio, porém, teria sido completamente esquecido se, muitos anos mais tarde, eu não tivesse lido um artigo escrito por alguém que, com certeza, conhecia a história dos Micróbios 3. Em resumo, a história começava com a garrafa pela metade e um micróbio político, fazendo um discurso pela rede ameba. Minhas compatriotas e meus compatriotas. Já faz muito tempo, quatro longas horas para ser exato, que nosso ancestral comum chegou nessa garrafa deserta e, com corajoso espírito pioneiro, a colonizou. Nossa estirpe orgulhosamente cresceu, apesar dos gritos de estúpidos ambientalistas que ficam bradando contra o que eles denominam crescimento desordenador e dilapidação dos recursos naturais. 3. Por favor, se algum leitor identificar o autor da história a seguir, me comunique, já que ele merece o crédito. Será que eles não enxergam o que, no decorrer de toda a nossa história, só consumimos a metade do espaço e dos recursos disponíveis? Toda a outra metade está virgem e intocada para as gerações seguintes. Além disso, para calar esses pessimistas, quero dar uma excelente notícia em primeiro pseudópodo. Nossa agência espacial enviou algumas sondas para exploração no espaço extra-garrafal e descobriu nas vizinhanças seis garrafas idênticas à nossa, completamente desertas e cheias de líquido nutritivo, para as quais já transferimos alguns corajosos colonos. Portanto, se já consumimos o espaço e a comida de apenas meia garrafa em toda a existência de nossa nação, as gerações futuras irão dispor de muitas e muitas eras antes de começar e se preocupar, dando ouvidos a esses chatos dos ambientalistas. Se algum dia nossa garrafa ficar cheia, transferiremos num instante as duas metades da população em duas garrafas virgens. 4. 4. Se fosse um político humano seria em primeira mão. 3. Min. E, sob aplausos entusiásticos, nosso personagem desce do palanque, sorrindo e acenando para a multidão. 6. Três minutos depois, todos os micróbios de todas as garrafas começam a morrer de fome. Bonita história, você dirá. Mas o que isso tem a ver comigo? Pois é, meu caro e jovem leitor, você já deve ter ouvido algum, ah, professor, ah, de história dizendo que devemos estudar o passado para não cometermos os mesmos erros no presente. Acontece que há um erro que jamais foi cometido no passado que, pela primeira vez na história da humanidade, está sendo cometido agora. E não foi por falta de aviso. Entre no Google e dê uma pesquisada sobre o tal de Maltos, citado no começo deste capítulo, M-A-L-T-H-O-S. Há uns dois mil anos, alguém repetiu, crescei e multiplicai, vós. Acontece que, naquela época, toda a população mundial girava em torno de 100 milhões de seres humanos. Apenas 100 milhões. Tente, por favor, imaginar, todos os nativos americanos, todos os africanos, europeus, asiáticos, aborígenes australianos, polinésios etc. somados, perfaziam um pouco mais do que a metade da população do Brasil, que, com certeza, não podemos dizer que esteja abarrotado. Se, para cada ser humano daquela época, houvesse uns 10 nos dias de hoje, supondo uma racional distribuição de renda, viveríamos todos com conforto, com eletricidade, água encanada, moradia, lazer, trabalho e alimentação. Não haveria, fome, miséria, doença e guerras. Zero conselho multiplicai-vos, porém, foi levado a sério demais e, em vez de multiplicar por 10, multiplicamos por 70. Pois é, meu caro e jovem leitor, bem-vindo à explosão demográfica. Zero planeta Terra, nossa garrafa que já está quase totalmente cheia. Está se degradando aceleradamente. Poluição nos mares, buraco na camada de ozônio, guerras e terrorismo, aquecimento global devido ao efeito estufa, fome, epidemias e miséria generalizada, apenas 4% da humanidade vive em razoável situação de conforto. E as coisas vão piorar. Duvida. Então ouça, a partir desse alerta, os discursos dos políticos. Todos eles falam em crescimento. Agora entre no Google e digite, lenin GUE, leia o que vier e medite um pouco. Depois de meditar, entre no site da WWF, marca registrada, WWF, www.wwf.org.br, e leia alguns relatórios muito esclarecedores. O bem mais escasso, todas as escolas, numa falta de originalidade até benéfica, propõem trabalhos sobre o que é considerado o recurso mais escasso do século XXI, água potável. Na realidade há, tanta água potável no século XXI quanto havia no XX. Zero que há excesso de pessoas querendo beber. Zero bem verdadeiramente mais escasso do século XXI, não é a humanidade está sendo imbecilizada cada vez mais. Os jornalistas que insistem em publicar pesquisas, querendo mostrar que as crianças e os jovens de hoje são mais inteligentes que os do passado, apenas demonstram que é nos meios de comunicação que o processo de degradação intelectual está avançando mais rapidamente. Meu caro e jovem leitor, o tema deste livro não é a respeito de perfumarias como busca da felicidade, cidadania responsável ou realização profissional. Este livro não é um dos clássicos manuais de autoajuda tão na moda atualmente. Este livro é um manual de sobrevivência. Se você ler este livro até o fim, tentando entender o ti, lesar os conceitos que nele são apresentados, talvez não encontre o caminho correto para sua vida profissional, porém uma coisa eu garanto, vai se tornar, com o passar dos anos, você irá entrar num mercado de trabalho em que há cada vez mais gente e cada vez menos necessidade de mal de obra. No momento em que estou escrevendo estas linhas, de cada três desempregados no Brasil, um apenas é um desempregado de verdade, ou seja, alguém que tinha um emprego e o perdeu. Os outros dois são jovens, com diploma universitário, que ainda não conseguiram nenhum trabalho porque há máquinas que o substituem com vantagem. Hoje um chip, transponder, colado no parabrisa do automóvel, por exemplo, e que funciona 24 horas por dia e 365,25 dias por ano, tira o emprego de quatro jovens, que poderiam se revezar numa cabine, hoje vazia, para dar o troco no pedágio. Nesse mundo maluco, que sua geração vai receber como herança, meu caro e jovem leitor, somente irão sobreviver, com um mínimo de qualidade de vida, os que conseguirem penetrar no mercado de trabalho. E o mercado de trabalho não quer mais diplomas e títulos. Zero mercado de trabalho quer inteligência, cultura, criatividade. O título desse capítulo é Por que estudar? Pois é, se for para estudar como todo mundo estuda, a resposta para a pergunta do título é para nada. Insisto por que estudar? Para nada. Eu sei que você está se perguntando. Como é estudar? Como todo mundo estuda? Fácil. Estudar para as provas, para tirar boas notas e passar de ano. Passar de ano para tirar um diploma. Ao descobrir que o diploma não é suficiente para arrumar um bom emprego, conseguir mais diplomas. E, se possível, fazer também a onda da moda chamada MBA 5. e, no fim disso tudo, descobrir que, com certeza, não vai conseguir um bom emprego. Mas, por quê? Porque você usou todo o seu tempo e toda a sua energia na direção errada. Portanto, se alguém lhe der, caro e jovem leitor, o clássico conselho, estude mais para vencer na vida, não releia ouvidos. Esse conselho é a maior furada. Estudo não é questão de quantidade, tecuta o DC e qualidade. 5. Pronúncia-se em BA. Fica mais chique. Portanto, o conselho correto não é estude mais, mas sim estude melhor. Estudando melhor, você irá se tornar cada vez mais inteligente, mais criativo, mais culto. As boas notas e os diplomas serão uma consequência, e não uma finalidade. Com isso, em vez de ser um enviador das centenas de currículos, em vez de bater inutilmente na porta das empresas com seu suado em bio e embaixo do braço, o mercado de trabalho é que vai correr atrás de você. Por quê? Porque você tem uma coisa preciosa e rara. Você tem inteligência. Mas como, então, desenvolver minha inteligência? Como, estudar melhor? Simples. Comece a ler o próximo capítulo e aprenda a usar o melhor computador do mundo. Seu cérebro. Quando estudar? Terrotsofeducation. Arbiter, Buttefruits, Svetseis Aristóteles. 384-322-AC. RAM e HD do computador. No Brasil, acontece um fenômeno estranhíssimo. O aluno estuda como um louco para tirar boas notas e terminar, no terceiro médio, o ciclo básico. Assim, com um bom histórico escolar nas mãos, presta um concurso vestibular em uma universidade pública e fracassa de forma vergonhosa. Nesse momento, ele faz uma escolha, ou se contenta em ingressar numa dessas faculdades particulares, a maioria das quais se constitui num verdadeiro estelionato educacional, ou se matricula num cursinho para tentar novamente entrar em alguma universidade pública. Depois de um ano, dois, três, ou até quatro anos de cursino, acaba ingressando na tão almejada escola. Seis, as raízes da educação são amargas, mas seu fruto é doce. Novamente se mata de estudar durante os quatro ou até seis anos de estudos superiores e obtém um diploma associado a um bom histórico escolar. Nesse momento, todo feliz, ele vai prestar um exame de ingresso em alguma carreira. Pode ser o exame da UAU, Ordem dos Advogados do Brasil, para obter sua carteira de advogado, pode ser o exame para obter uma vaga de residente médico ou, talvez, um concurso para uma carreira na magistratura ou em algum cargo técnico no serviço público. Pode ser, ainda, um teste para ingressar em uma grande empresa na qual poderá conseguir um excelente emprego. E, mais uma vez, fracassa vergonhosamente. Nesse momento, começa a perceber, tarde demais, algo que você poderá perceber agora, sem precisar passar por tantos sofrimentos e decepções. Ele finalmente percebe que estudou muito, mas muito mesmo. E sempre na hora errada. Mas essa ainda não é a pior parte. Além de descobrir que sempre estudou no momento errado, descobre que isso ocorreu porque foi induzido a cometer esse erro pela família e pelas escolas que frequentou, ou seja, ele é muito mais uma vítima do que o culpado pelos fracassos. Como começou essa tragédia? Tente lembrar. Até o 5 ou 6 o ano, antigas 4 e 5 N série, mais uma dessas inexplicáveis mudanças de nome, mas não de qualidade, impostas pelo Ministério da Educação, você ainda era um ser humano. Em seguida, foi transformado num robozinho pela frase pronunciada por algum adulto. Filhinho, ah, alguém disse agora e para valer. Agora, você vai ter de ir bem nas provas, tirar boas notas e passar de ano. E você, como bom filhinho, ou boa filhinha, se esforçou para ir bem nas provas, tirar boas notas e passar de ano. E a família ficou feliz? Claro. Veja que filhinho, ah, maravilhoso, ah, eu tenho. Ele, ah, consegue ir bem nas provas, tirar boas notas e passar de ano. E a escola ficou feliz? Nossa. Veja que aluno, ah, maravilhoso, ah, eu tenho. Ele consegue, ir bem nas provas, tirar boas notas e passar de ano. Depois, incentivado por todo esse entusiasmo, a pobre vítima continua se esforçando para ir bem nas provas, tirar boas notas e passar de ano. Ele faz isso do 5 para o 6, do 6 para o 7 e assim por diante até chegar ao 3 médio. E, nesse momento, bate de frente num paredão de concreto chamado vestibular e, se tiver sorte, irá perceber que durante pelo menos 7 anos de sua vida estudou para ir bem nas provas, tirar boas notas e passar de ano, e nunca, nunca, nunca estudou para aprender. Mas como? Você perguntará. Se alguém tirou boas notas, isso não significa que ele aprendeu. Claro que não. Isso significa que ele se tornou, incentivado geralmente pela família e pela escola, um especialista em tirar boa nota. Zero. O pior de tudo é que essa especialização, muitas vezes, é obtida com o recurso da chamada cola. Mas, se a escola for séria, a cola não dura muito. Nas escolas sérias, o aluno que cola pela primeira vez também estará colando pela última. Portanto, excluído o recurso da cola, sobra uma por conta. Como conseguir tirar uma boa nota, sem aprender? A resposta é simples. Estudando em cima da hora. Todo mundo estuda mais em cima da hora possível. Alunos mais previdentes, estudam no dia anterior. A maioria, no mesmo dia. Muitos, minutos antes. Mas por que estudar o mais em cima da hora possível? Mais uma vez, a resposta é simples. Para não dar tempo de esquecer. Zero esquema, portanto, consiste em estudar em cima da hora, colocar as informações no cérebro de forma obsmandamente instável, fazer a prova e, logo em seguida, esquecer tudo. Chegar em casa com uma boa nota e completar essa farsa, essa verdadeira palhaçada, deixando a família leliz. Mas qual será o motivo desse estranho compoilamento? Para entender melhor, vamos imaginar um computador no qual esteja rodando um editor de texto como esse, no qual minha mulher está pacientemente digitando tudo o que escrevia mal. 7. 7, e não venha com sorrisinho de superioridade pensando coitado desse senhor, ele é tão idoso que não sabe escrever no computador. Saiba que eu já estava programando computadores analógicos em 1961 e computadores digitais em 1967, provavelmente ao teclar, por exemplo, a letra I, maiúscula, o teclado envia um código, no exemplo, o código 69 ou, em binário, 1 0 0 0 1 0 1 para uma memória de rascunho, chamada memória RAM, random access memory igual memória de acesso não sequencial. Memória RAM, pequena é, provisória, rascunho, essa memória é muito pequena e muito provisória. Se, faltar energia de repente, todo o seu conteúdo será perdido. Justamente para evitar tragédias desse tipo é que existe o chamado no break, sem parada, que, alimentado por uma bateria interna, mantém o fornecimento de energia até que dê tempo para salvar. Salvar. Pois é, salvar significa acionar uma rotina que copiam antes de seus pais nascerem. Já escrevi mais de uma dúzia de livros de computação e lecionei durante muitos anos técnicas avançadas de processamento de dados. aliás, graças a esse meu profundo conhecimento de computação é que descobri que escrever e digitar são coisas completamente diferentes. Se quiser, escrever, de forma mais lúcida, use caneta. Conteúdo da RAM, para o HD, hard disk, disco rígido, uma memória magnética 8 e, portanto, permanente. Memória RAM, pequim e, prova orla, rascunho. Se o computador for desligado, o conteúdo da RAM se perde, enquanto o do HD é mantido para uso posterior. Além disso, a capacidade do HD é enorme, ou seja, centenas ou até milhares de vezes maior que o da RAM. RAM e HD de seu cérebro, como você já deve ter notado, enquanto o Lodo Mundo sabe salvar no micro, quase ninguém sabe salvar o cérebro. Zero que torna o sistema educacional brasileiro em laura alastrófico, é um dos piores do mundo. É o efrito da maioria das escolas serem ineficientemente burocrata e barra hadas, não se preocupam em ensinar seus alunos em realmente aprender, oito, não por muito tempo. Já estão fazendo a garden em isiado só e ido. Ou seja, em armazenar o conhecimento de forma permanente. Para essas escolas, basta que a pequena vítima retenha as informações o tempo suficiente para tirar uma boa nota, de maneira a deixar os clientes, família, felizes. São escolas, onde alguns alunos, no final do ano, não assistem mais as aulas porque já fecharam. Para evitar cair nessa armadilha, você deve ter consciência de que, em seu cérebro, você tem os equivalentes a uma memória RAM e a um HD. Se pudéssemos fazer a radiografia mental da cabeça de um aluno, veríamos, basicamente, duas estruturas. No miolo temos o chamado sistema límbico, cheio de estruturas complexas, tálamo, hipotálamo, amígdala, etc., nas quais se destaque a uma, denominada hipocampo, muito importante para a memória de curto prazo. Envolvendo esse, miolo, como se fosse a casca de uma árvore, em latim, cortex, temos a parte mais nobre do cérebro, fundamental na memória de longo prazo. Como você já deve ter percebido, o sistema límbico faz um pouco o papel da memória RAM de um micro, enquanto o cortex, entre outras funções, seria o equivalente a um HD. Escrever nessa RAM é muito fácil. Mas apagar é mais fácil ainda. Você tem, nessa estrutura, um rascunho relativamente pequeno, no qual cabem apenas algumas horas de informação. Ela é muito, mas muito provisória. As informações dificilmente sobrevivem a uma noite de sono. Se alguém lhe disser um número de telefone, por exemplo, você é capaz de retê-lo por alguns minutos, o tempo em que ele ainda estiver ressoando em sua mente. Mas, se você não tomar alguma medida para que fique gravado de forma permanente, no dia seguinte, ou até algumas horas depois, o número estará completamente esquecido. Quando essa parte do cérebro está no controle, o que costuma acontecer assim que você acorda, você passa a ter um comportamento que, na melhor das hipóteses, poderia ser chamado de abobado, pois esse rascunho abriga a fração menos inteligente de sua mente. Em compensação, no HD, cortex, cabe uma quantidade gigantesca de dados. Se alguém estudasse como um louco 10 horas por dia, todos os dias de sua vida, esgotaria a capacidade de processamento e armazenamento de seu córtex em, aproximadamente, quatro séculos. Para poder aproveitar todo esse potencial, porém, você deve ser capaz de escrever em seu córtex, tarefa nem sempre muito fácil. Isso ocorre porque, no HD do cérebro, as informações são retidas de forma bem diferente do que num computador. Enquanto no computador a estrutura física, circuitos elétricos, fica inalterada e as informações alteram apenas a estrutura lógica, no cérebro humano uma informação apenas será retida de maneira permanente se as ligações entre os neurônios forem alteradas. Um neurônio, a célula nervosa característica rio-réembro, tem uma estrutura peculiar, do corpo da célula nas enramificações, dendritos, cujos terminais podem se montar aos outros neurônios. Uma espécie de cabo de comunicação, axônio, revestido por uma capa de mielina, transmite, se devidamente estimulado, um pulso eletroquímico que vai enviar um sinal para os dendritos de outro neurônio. Dendritos. Nucleólogo, mielina, sinapses, outro, neurônio, um conjunto de centenas ou até milhares de neurônios formam uma rede neural. Uma informação, portanto, apenas é transformada em conhecimento se as redes neurais do córtex forem reconfiguradas. Sinapses devem ser desfeitas, outras ativadas, dendritos morrem ou nascem, caminhos são refeitos. Portanto, a estrutura física do cérebro deve ser alterada. Em informatiquês, diríamos que a informação, no computador, está no software, enquanto no cérebro humano, ela está no próprio hardware. Escrever no córtex, portanto, implica tantas mudanças físicas, que é como se tentássemos trocar um pneu furado com o carro em movimento. Devido a essa dificuldade, só conseguimos escrever, sem esforço, na RAM do cérebro. Assim, praticamente todas as informações que absorvemos durante o dia são colocadas, de forma instável, insisto, no sistema límbico. Nossa RAM, porém, além de volátil, é muito pequena. Consequentemente, no fim do dia, o cérebro sente a necessidade de resetar. Para isso, você sente sono e adormece. Durante o sono, alternam-se períodos de sono profundo e momentos de intensa atividade, que pode ser detectada pelo eletroencefalógrafo, instrumento que mede a atividade elétrica do cérebro. É por isso que você sente sono. Sono não é consequência de um corpo cansado. Zero sono é causado pela necessidade de esvaziar a RAM. É o cérebro pedindo, Por favor, para o carro que preciso trocar o pneu. Se colocarmos eletrodos em sua cabeça na hora de ir dormir, e gravarmos em papel a atividade elétrica do cérebro, verificaremos uma queda significativa dessa atividade na passagem da vigília, acordado, para o sono profundo. Depois de algum tempo, porém, a atividade elétrica volta a se intensificar, apesar de você ainda estar dormindo. Se você for acordado nessa fase, provavelmente irá se queixar de ter tido um sonho interrompido. Esse padrão irá se repetir durante toda a noite, alternando sono profundo e sonho. Na analogia do automóvel, o sono profundo seria o parar o carro e o sonho ao momento de trocar o pneu, ou seja, durante a fase do sonho é que é feita a manutenção de seu cérebro. E, também durante essa fase, uma boa parte do conteúdo da RAM é simplesmente jogada na lata do lixo. Essas informações nunca mais serão recuperadas. Se, porém, houve um preparo prévio durante o sono profundo, uma pequena fração do conteúdo da RAM é enviada para o córtex, reconfigurando redes neurais e sendo, assim, gravada de forma permanente. É nesse momento que ocorre o salvar. Mas, você poderia perguntar, o que vai para o lixo e o que vai ser salvo? Pois é, esse é o grande problema. A decisão do que vai para onde é tomada com base na carga emocional, associada a cada fragmento de informação e não a carga racional. Explicando melhor, se você, ao receber aquela informação durante o dia, o fez de maneira alegre, prazerosa ou até muito triste, trágica, a emoção a ela associada fará com que, durante o sonho noturno, ela seja gravada de forma permanente. Entretanto, se a informação foi recebida com indiferença, tédio, de maneira a não avalá-lo, a, nem positiva nem negativamente, com certeza ela será descartada durante a noite. Você já deve ter notado que algumas das coisas, mais tediosas que ocorrem durante o seu dia, são justamente suas aulas, e por isso que são as primeiras a ir parar na lata do lixo. Se seu professor de geografia, por exemplo, der uma matéria importantíssima e, no meio da aula, contar uma piada, o que você vai lembrar da aula depois de algumas semanas? Da piada. Esse é um motivo pelo qual, você é obrigado a estudar toda a matéria o mais em cima da hora possível, para ter alguma chance de tirar uma nota razoável. Zero irônica que toda aquela matéria, já esteve em seu cérebro e você, ingenuamente, a deixou escapar durante a noite. No fundo, a rotina da esmagadora maioria dos estudantes brasileiros consiste em Assistir a aula de dia, apagar a aula à noite é Assistir a aula de dia, apagar a aula à noite é Assistir a aula de dia, apagar a aula à noite Dia após dia. De repente, prova. Aí, o esperto corre nos apontamentos, para os livros e carrega em sua RAM de forma desordenada e extremamente provisória um amontoado de informações. Para se garantir, prepara uma cola 9E. Seja o que Deus quiser. Zero pior é que, agindo desse jeito, o esperto até consegue nota. Zero trágico é que, em seguida, ele esquece tudo. Conta um antigo cardeal brasileiro, Dom Helder Câmara, que, ao passar por um grupo de alunos debruçados sobre 9, examinando colas preparadas por alunos, verifica-se que muitos nem colas sabem preparar. Não sabem diferenciar o essencial do acessório. Outros, então, chegam ao extremo de xerocar a cola de um colega. Cadernos e livros no pátio da PUP de São Paulo, Pontifício e Universidade Católica, foi interpelado por um dos estudantes que pediu. Feminência, por favor, reze por nós para que não esqueçamos de nada na hora da prova. Sorrindo, Dom Helder acenou que sim com a cabeça e, em seguida, foi surpreendido pelo pedido de outro estudante. E reze para que a gente esqueça tudo depois da prova. Dessa forma, estude apenas e exclusivamente para tirar nota numa prova e tente não abarrotar seu cótebro com informações que, em sua gigantesca ignorância, você considera inúteis. Depois, não venha se queixar de que não conseguiu emprego, apesar de seu MBA. Tá bom. Tá bom, já ouço você exclamar, você me convenceu. Como faço, então, para não jogar as aulas de hoje na lata do lixo? Simples. Estude pouco. Você está louco. Já ouço você gritar. Estudar pouco. Mas meu pai, minha mãe, meus professores dizem o tempo todo que devo estudar mais. Exatamente. Esse é um dos motivos pelo qual o sistema educacional do Brasil é um dos piores do mundo. Estudo não é questão de quantidade, mas de qualidade. Você não deve estudar mais, deve estudar melhor. A começar pelo título deste capítulo. Quando? A resposta é pouco, mas todo dia. Assim, as aulas do dia devem ser estudadas no mesmo dia, antes que se passe uma noite de sono. Durante anos vi alunos fracassarem em seus estudos, e em sua vida profissional, e vi alunos terem sucesso tanto durante sua fase de estudante quanto depois, no ambiente de trabalho. Qual a diferença? Contrariamente ao que pensa a maioria das pessoas, os que têm sucesso não são, necessariamente, os mais inteligentes. Aliás, é bom adiantar que essa história de que existem pessoas com maior ou menor grau de inteligência é besteira. Zero que há, na realidade, são pessoas que aprendem a usar seu cérebro e outras que o utilizam mal. Mas, você dirá, o que diferencia o vencedor do fracassado? A resposta é complexa, pois são vários os fatores, mas se nos limitarmos apenas à fase dos estudos, poderíamos imaginar o seguinte, existe o momento da aula, e o momento do exame. Aula. Zero vencedor é o que estuda pouco, pois é apenas o conteúdo de uma manhã, ou uma tarde, de aula que o seu cérebro deve absorver. Ao estudar antes da fase do sono, ele está avisando seu cérebro de que aquele assunto foi alvo de ter atenção. Consequentemente, não deverá ser jogado na lata do lixo na hora de limpar o sistema límbico. Zero fracassado, por sua vez, é o que estuda mais perto possível do exame. Zero lema do vencedor é, aula assistida hoje é aula estudada. Hoje. Se você assistir a aula pela manhã, deverá estudar à tarde. E não num outro dia. Se você assistir a aula à tarde, deverá estudar à noite. E, não na manhã seguinte. Se você assistir a aula à noite, deverá ir dormir uns 40 minutos mais tarde. Mas, em qualquer caso, não durma antes de estudar as aulas daquele dia. Se você estiver estudando em uma escola ou faculdade que tenha um mínimo de seriedade, nenhuma aula será dada sem que os alunos recebam uma orientação. do que estudar para poder fixar o essencial da aula. Essa tarefa, não é uma forma de sadismo para estragar suas horas de folga. E, ao contrário, uma parte tão essencial do processo que eu ousaria dizer que é tão ou até mais importante que a própria aula. Momento da aula Momento da prova Aluno inteligente Aluno desorientado Estuda mais perto Estuda mais perto possível da aula possível da prova. Se você criar esse hábito, estudar pouco, mas todo dia, irá verificar, em pouco tempo, que o que você estudou não fica retido apenas o tempo suficiente para, mal e porcamente dez, descarregar num papel na hora da prova. Você vai perceber que as informações e as habilidades que adquiriu estudando nesse ritmo irão ficar em sua mente para zero o resto da vida. Agora imagine, por exemplo, que você queira, daqui a três anos, tornar-se governador da Califórnia. Para se preparar para esse objetivo, você entra numa academia, de musculação. O seu treinador informa que, para adquirir um físico como o do Mr. Schwarzenegger, terá de fazer mil horas de musculação. Entretanto, o fisioterapeuta alerta de que seu corpo só irá aguentar uma hora de musculação. É claro que se trata de algo para daqui a uns três anos. Zero que uma pessoa inteligente determinada faria começaria hoje para estar pronta daqui a três anos. Zero que um idiota faria Zero idiota esperaria mais de dois anos sem fazer nada aí. Nos dez, essa expressão, a rigor, é mal e parcamente, ou seja, mal e de forma insuficiente. Agradeço aos leitores das edições anteriores, que me alertaram, mas, na realidade, o porcamente, de porco, porcalhão, foi intencional. Últimos cem dias, tentaria fazer dez horas de musculação por dia. Claro que isso acarreta num resultado desastroso, qual a diferença? Um deles respeitou os limites de seu corpo e conseguiu o resultado planejado. Zero outro não quis nem saber de seus limites, apesar dos alertas. Pois é, seu cérebro é um instrumento fantástico, capaz de armazenar uma quantidade imensa de informações, capaz de adquirir as habilidades que você desejar, capa barra de se tornar cada vez mais inteligente, mas, um pouco de cada vez. Repito, aula assistida hoje é aula estudada, hoje. Hoje, ou seja, antes que se nasoluc, num redimiu, ou antes que se passe um longo período de, onu. Quero deixar isso bem claro, pois se for uma daquelas pessoas, que assiste aula pela Renalta, almoça, e dá um cochilo de 15 ou 20 minutos, não leia em nada com tia. Agora, se você for uma daquelas pessoas, que tem o péssimo hábito de dormir uma, duas, ou até mais lemas à tarde, esqueça o estudo depois. As aulas já foram parar no lixo. Resumindo, então, estudar pouco, mas todo dia. Todo dia. Já ouço as lamúrias e os gritos de protesto. Calma, a rigor não é todo dia. Existe um dia no qual, você nunca deve estudar. Quando? No sábado? No domingo? Não. Nunca na véspera da prova. Quantos tu dap? Ritis possiblitus toreteminduid a milionfaktisandistilbentirelioneducatetionze, Alec Beurne. Esta é a parte mais difícil. Se você entendeu o que tem de estudar todo dia, já sabe quanto estudar. Pouco. Mas quanto é esse pouco? Dez minutos, uma hora, cinco horas? A resposta pode parecer estranha, mas é a que realmente funciona. Quanto? Você vai descobrir. Ou seja, ao criar o hábito de estudar todo dia, você irá perceber, ao se autoavaliar algumas semanas depois, que houve dias em que estudou demais, choveu no molhado, e outros nos quais estudou de menos. Em poucos dias ou, no máximo, em poucas semanas, você vai encontrar o ritmo correto. Onze, é possível abarrotar a mente com milhões de fatos e, mesmo assim, ser completamente iletrado. Com certeza, porém, será pouco estudo quando comparado com aquelas rachações de véspera de prova que alguns costumam fazer. No fundo, você deve se perguntar, ao encerrar um período de estudo, daqui a alguns anos, quando meu filho tiver uma dúvida nessa matéria, vou poder ajudá-lo ou vou passar vergonha? Porque, lembre-se, aprender é reter para sempre e não para daqui a pouco. É claro que, se num momento de insegurança, você pegar nos livros na véspera da prova, sentirá a enorme diferença entre rachar e revisar. Agora, dois cuidados importantes devem ser tomados. As armadilhas. Em primeiro lugar, lembre-se de que todos, temos a tendência de nos dedicarmos mais àquilo que mais cinco gostamos e no qual nos sentimos cada vez mais seguros. No entanto, temos a tendência de deixar de lado justamente aquilo em que temos mais dificuldade. Consequentemente, se não tomarmos cuidado, teremos a tendência de nos tornarmos cada vez melhores naquilo em que já somos bons e cada vez piores naquilo em que já temos deficiências. Zero dia em que você ouvir frases do tipo, eu não preciso saber matemática, eu sou da área de humanas. Ou então, odeio ler literatura, mas não me preocupo com isso, e nem preciso disso, afinal sou de exatas. Saiba que você está lidando com pobres, coitados que caíram nessa armadilha. Quantos rondes-se? Em segundo lugar, é bom saber que as células do cérebro, encarregadas de formar os circuitos que permitem reter conhecimento, são os neurônios. Um neurônio, no fundo, é um fantástico dispositivo eletroquímico que funciona como uma chave que permite, dependendo de determinadas condições, a passagem de um pulso elétrico para outros neurônios, abrindo ou fechando circuitos. Ele recebe informações através dos dendritos e, dependendo da intensidade com a qual elas chegam, dispara um pulso elétrico, através do axônio, para ativar os dendritos de um outro neurônio por meio de ligações denominadas sinapses. No neurônio há algumas substâncias químicas essenciais ao seu funcionamento que, em caso de utilização intensa, podem se esgotar em 30 ou 40 minutos. Para que possa continuar desempenhando seu papel no cérebro, é necessário que tenha tempo para se recompor, ou seja, se reabastecendo daquelas substâncias cuja falta ou havia um tornado ineficiente. Essa ineficiência pode ser percebida por um fenômeno muito frequente. Você já está estudando há um bom tempinho e, de repente, começa a ler um texto qualquer. Sem que você perceba, sua atenção é desviada para outra linha de pensamento, mas, paradoxalmente, você continua lendo. Mas, ao chegar ao final do texto, você o olha perplexo e se pergunta, Céus, o que eu li? É que, antes da leitura, já estava na hora de um pequeno descanso. Mas, você pergunta, quanto tempo devo descansar? Bem, você poderia começar com meia hora de estudo e uns 10 minutos de intervalo. Na meia hora de estudo, se concentrar ao máximo, fazendo a tarefa e não se livrando dela. Nos 10 minutos de intervalo, entre uma meia hora e a seguinte, o ideal é uma atividade física como, por exemplo, um alongamento ou uma curta caminhada ou, quem sabe, um pouco de ginástica ou ainda tocar algum instrumento musical. Porém, em hipótese alguma, utilize algum equipamento que tenha tela. Sim, sim, estou falando em televisão, videogame e computador. Nunca, nunca deixe essas três coisas interferirem em seus estudos. Mas, já ouço perguntar, se eu precisar usar o computador para uma pesquisa na internet? Sobre isso, nós vamos ter uma conversa muito séria num capítulo mais adiante. Zero ritmo correto, portanto, será, meia hora de estudo, 10 minutos de intervalo, meia hora de estudo, 10 minutos de intervalo, e assim por diante. Com o correr do tempo, após criar esse hábito, você poderá fazer alguns ajustes. Como cada pessoa tem um ritmo próprio, pode ser que essa meia hora possa ser esticada para 40 ou até 50 minutos. Mas não passe disso. Pode ser que o intervalo possa ser ampliado para uns 15 ou 20 minutos. Mas, insisto, não passe disso. Tome consciência de que essa é a parte realmente importante de sua vida escolar. No Brasil, infelizmente, criou-se uma cultura estranha que focaliza a aprendizagem na sala de aula. Isso é um equívoco. Na aula você não aprende. Na aula você entende. Você só consegue aprender de verdade quando estiver sozinho. Existe um velho ditado chinês que diz, quando você vir um homem com fome, não lhe dê um peixe, ensine-o a pescar. E é justamente nos momentos de isolamento, estudando sozinho, sem nenhum professor por perto que possa lhe dar um peixe, que você aprende a pescar. Por incrível que possa parecer, é mais importante o tempo que você passa estudando sozinho do que aquele que você passa assistindo às aulas. Como estudar? Training with Everiting Tepiash Vazon Sebiteralmont Kauliflover e Snopingbut Cabagel e de Acolégio Educatium 12 Mark Twain 18351910 Ao longo de minha carreira como professor, já me defrontei com muitos alunos que, mesmo tendo o hábito salutar de estudar diariamente, apresentavam grandes dificuldades para reter a matéria. Por quê? A razão é simples. Eles sabiam quando e quanto estudar, mas não sabiam como. Vamos descobrir, agora, como estudar 13. Neste capítulo, vamos discutir o estudo pós-aula. Como já vimos, ele deve ocorrer entre a aula e o sono noturno. 12. Treinamento é tudo. Zero pêssego já foi uma amêndoa amarga. A couve-flor nada mais é do que um repolho com nível universitário. 13. Antes de mais nada, é importante fazer uma distinção. Assistir a aula é uma coisa, estudar é outra. As distrações. Você deve estar em um local sossegado, confortável e que permita concentração. Por isso, nada de TV e rádio. Mas não posso estudar ouvindo música? Pode, mas vamos entender algo muito importante com relação ao funcionamento de seu cérebro. A transmissão de um pulso elétrico, de um neurônio para o outro, é absurdamente mais vagarosa do que na fiação de um computador. Consequentemente, para superar essa lerdeza, o nosso cérebro usa um truque que, em informática, é chamado de processamento paralelo. Isso significa que várias partes do cérebro conseguem realizar tarefas diferentes ao mesmo tempo. Um ser humano, consegue guiar um automóvel, mascando chiclete, ouvindo música no rádio e ainda conversando com o passageiro. Analisando com detalhes o cérebro de um ser humano não canhoto. 14. Vemos que cada uma das metades, denominadas hemisférios cerebrais, se especializou em realizar tarefas específicas. Imagine um crânio visto de cima, No hemisfério esquerdo, temos os módulos cognitivos, o linguístico e o lógico-matemático. No direito localizam-se o musical e o espacial. 14. Em alguns canhotos, a distribuição das funções pode ser um pouco diferente. 1. Linguístico 3. Musical. 2. Lógico-matemática 4. Espacial. Como você já deve ter suspeitado, ao estudar as matérias da escola, você utiliza mais os módulos 1, 2 e 4. Portanto, se estudar ouvindo música instrumental, sem que alguém cante num idioma que você conheça, não apenas o módulo 3 não vai interferir com os outros, como até ajudar a abafar outros ruídos do meio ambiente que poderiam atrapalhar sua concentração. Mas, e se eu quiser ouvir uma banda de rock que tenha um vocalista? Que seja rock húngaro, pois se o vocalista cantar num idioma compreensível, um húngaro é absolutamente incompreensível, a não ser para os próprios húngaros, e mesmo assim com ressalvas. A letra da música irá interferir no módulo 1, distraindo sua atenção daquilo que você possa estar lendo ou escrevendo. Bem, até agora vi o que não é para fazer. Mas, então, o que devo fazer? O velho ditado chinês. Para saber o que fazer, basta lembrar um antigo provérbio chinês. Se eu escuto, esqueço. Se eu vejo, e entende-o. Se eu faço, aprendo. Todo segredo está aí. Para estudar, é indispensável estudar fazendo. Não adianta nada ficar olhando para um livro aberto de forma passiva ou, quando muito, marcando com uma canetinha amarela ou fosforescente os trechos de um texto que você tenha achado interessantes. Nunca estude sem ter um lápis em atividade sobre um pedaço de papel. Se o objeto de estudo for um texto de história, por exemplo, não se limite a lê-lo ou, pior, em tentar decorá-lo. Ao contrário, descubra quais os conceitos e fatos mais importantes, aqueles que você marcaria com a canetinha amarela, e escreva-os numa folha de papel. Zero próprio ato de escrever é que permite uma maior fixação posterior durante a noite. A rigor, o papel pode ser jogado no lixo em seguida, pois o que importa não é o que está gravado nele, mas sim o que foi gravado em sua mente. Se você não quiser ser ecologicamente incorreto, pode substituir lápis e papel por giz e uma pequena lousa. Importa o ato de escrever e não o que está escrito. Se você estiver estudando na praia, escreva na areia. A maré, ao subir, apagará o que está na areia, mas não o que você gravou no cérebro no ato de escrever. Agora, um cuidado. Como já vimos, digitar não é escrever. Não adianta nada ficar fazendo resuminhos no editor de texto. Eles ficarão gravados no HD do computador e não no seu HD. Você já se perguntou qual a matéria mais fácil de aprender? Pense um pouco. Isso mesmo, matemática. Se você não concorda com isso, releia, por favor, a pergunta. Não perguntei qual a matéria mais fácil de entender. Aliás, em certos assuntos, matemática é até bem difícil de ser entendida. Mas, uma vez entendida, se torna fácil de ser aprendida. Estudar matemática é fazer, fazer e fazer. Por outro lado, há pessoas que acham que o estudo de história é simples porque, durante as aulas, entendem tudo. Depois se queixam de que não conseguem guardar o que aprenderam. Na realidade, não aprenderam, só entenderam. Para realmente aprender história, não basta assistir a aula e, depois, ler um capítulo do livro. É necessário ter lápis, e papel e escrever as palavras-chave, os trechos mais significativos. Não há necessidade de se fazer um resumo completo, mas é importante escrever, de forma até esquemática, os pontos mais importantes. O autodidata, mas vamos agora recordar um instante o velho ditado, se eu escuto, esqueço. Se eu vejo, entendo. Se eu faço, aprendo. Agora, pense um pouco no que você faz, ou deveria fazer, nas horas de aula e nas horas de estudo. Note que, durante as aulas, normalmente você ouve ver e pouco faz. Isso significa que, durante a aula, se muito, você entende. Depois, no momento do estudo, é que você tem a chance de fazer. Fazer por ocasião da resolução de problemas, fazer enquanto estiver elaborando o resumo de um texto, fazer ao escrever ou desenhar. Por isso, é no momento do estudo que você aprende, ou seja, prepara as condições para que suas redes neurais, naquela mesma noite, se reconfigurem alterando fisicamente a estrutura de seu cérebro. Suponho que nesse momento, você tenha percebido qual o verdadeiro papel de um professor. Zero Bom professor não dá aula para fazer o aluno aprender. Ela dá aula para fazer o aluno entender a matéria e, principalmente, para fazê-lo gostar do que está sendo apresentado. Na realidade, o único professor capaz de fazer um aluno aprender, é o próprio aluno. Lembre-se, ninguém aprende coisa alguma se não for autodidata, ou seja, professor de si mesmo. Quando, em conversa com mães de alunos, ouço frases do tipo, minha filha estuda de manhã e vai à escola aprender. Eu costumo corrigir dizendo, a senhora acaba de cometer dois equívocos, sua filha não estuda de manhã. Ela assiste às aulas pela manhã. Além, disso, ela não frequenta as aulas para aprender. Ela as assiste, para entender. No outro período é que a senhora poderia dizer, minha filha estuda à tarde e vai para casa aprender. Repito, para aprender de verdade, só sendo autodidata. Se você conseguir se transformar em autodidata, nunca mais vai ter dificuldade com qualquer assunto. Qualquer assunto, em, e matemática, que nome, entra na cabeça de jeito nenhum. Ora, se matemática não entra na sua cabeça, é porque você estudou de forma errada até hoje. E a matemática é a matéria que mais sofre com a forma errada com a qual todo mundo estuda. Vamos entender, isso. Digamos, por exemplo, que eu esteja dando um curso de história. Faça de conta que isso signifique construir, na cabeça dos alunos, um condomínio de casas. Se a forma errada de estudar na véspera das provas, fizer uma das casas ruir, a do Egito Antigo, por exemplo, nada impede de construir, no terreno ao lado, uma boa revolução francesa. No entanto, em um curso de matemática, também tentamos construir um condomínio. Porém, em matemática, ó, condomínio é de apartamentos. Se o seis andar, da álgebra, por exemplo, não for construído, jamais conseguiremos levar adiante o sete, o oito, etc. Em matemática, as pessoas não têm dúvidas, têm dívidas. Sempre há algum ponto, no passado, em que a construção parou. Quando parou? Quando você deixou de estudar para aprender, e começou a estudar para tirar nota numa prova, o prédio parou. Zero pior erro que alguém pode cometer, é desistir de aprender o que quer, que seja apenas porque encontrou alguma dificuldade. Matemática não consegue entrar em sua cabeça. Procure ajuda de alguém, principalmente para descobrir em que andar seu prédio parou, e retome as coisas a partir desse ponto. Você verá que conceitos que pareciam grandes mistérios se tornam até banais. Portanto, agora que você entendeu, 1. Por que estudar? 2. Quando estudar? 3. Quanto estudar? 4. Como estudar? Já está de posse de uma das mais importantes ferramentas para se tornar cada vez mais inteligente. Zero o quê? Tem mais? Só isso não é suficiente? Claro que não! Vamos, na próxima parte deste livro, avançar um pouco mais, vendo outras ferramentas. Parte 2. Acelerando os neurônios. Como se Tornar mais inteligente? Antes de discutir se é possível, e como se comportar para conseguir um aumento no seu nível de inteligência, há uma pergunta que deve ser formulada. O que é inteligência? Inteligência é uma qualidade de nosso cérebro um pouco difícil de ser definida. Numa primeira tentativa de definição, poderíamos defini-la como a habilidade em descobrir regras, mesmo que elas estejam ocultas. Vamos exemplificar para entender melhor. Se alguém lhe fornecer a sequência, 1, 3, 5, 7, 9, 15, 15, Zero teste para uma inteligência de primeira linha. Consiste na habilidade de reter na mente duas ideias opostas e, mesmo assim, conservar a habilidade de funcionar. E perguntar o que colocar no lugar das reticências, com certeza você responderá 11. Agora, se alguém perguntar por que 11, você pode dar várias respostas. 1, a sequenda é de números ímpares e o próximo ímpar, depois do 9, é o 11. 2, os números pulam de 2 em 2. Portanto, o próximo ímpar, 2 igual a 11. 3, 0, nésimo número da sequenda é dado pela expressão, 2 n, l, 0, 9, por exemplo, é o 5 o número da sequenda. Portanto, como n igual 5, então, 2 n, l igual 2, 5, l igual 9, as reticências estão no lugar do 6, então, n igual 6. Portanto, 2 n, l igual 2, 6, l igual 1, 2, l igual l e l, e assim por diante. Note que a explicação do porquê depende de conhecimento, enquanto o fato de responder 11 depende da inteligência. Pode até acontecer que uma pessoa muito inteligente, mas de baixo nível de conhecimento, responda corretamente a uma série de perguntas do tipo exemplificado que, apesar disso, não saiba dizer o porquê de suas respostas. É claro que as situações a respeito das quais você deve ser capaz de descobrir as regras não são, necessariamente, sequendas numéricas. Pode ser que você acabe descobrindo que, por exemplo, não conversar durante a aula e prestar atenção no que o professor está explicando, por incrível que pareça. Faz com que você entenda melhor o assunto, incrível, não é? Ou, talvez, depois de levar vários foras, pode ser que acabe descobrindo qual a melhor regra para arrumar um, a, namorado, a. Essa habilidade é o que costumamos chamar de inteligência, virtude e essa que, como estamos vendo, pode ter vários aspectos. Inteligências múltiplas. Na realidade, hoje em dia, fala-se muito em inteligências múltiplas. Chega-se, até, a enumerar sete. E há fortes, suspeitas de que existam mais. Inteligência, porém, é uma só, desenvolvida, harmoniosamente, em todas as suas facetas, sejam elas quais e quantas forem. Zero mais correto seria falar em módulos cognitivos e não em inteligências. Se você está curioso em saber quais são as sete facetas básicas da inteligência humana, vamos enumerá-las e descrevê-las rapidamente. Linguística. É a que permite a recepção e transmissão da palavra, seja, ela falada, escrita ou até gesticulada, como é o caso dos sinais utilizados pelos deficientes. Auditivos. Quem consegue, por exemplo, entender o internet que as está usando, muito mal, diga-se de passagem, seu módulo cognitivo-linginístico. Lógico-matemática. É a que permite estabelecer relações de causa e efeito, possibilitando a manipulação, inclusive, de relações, numéricas, como a, que foi citada há pouco. Muitos pensam que, matemática é difícil. Na, realidade, o que complica, a vida das pessoas é a falta de lógica. Musical. É a faceta da inteligência, humana que faz com que sejamos capazes não apenas, de produzir boa música, seja, tocando um instrumento ou, cantando, mas faz, principalmente, com que possamos, ouvi-la, aprimorando, cada vez mais nosso gosto. E lembre-se, talento se, aprende. Inclusive o talento, musical. espacial. Espacial, é a habilidade e se, orientar no espaço, imaginar, objetos e saber relacionar, uma planta ou, um mapa com o objeto, real nela representado. Qualquer pessoa deve, saber, no mínimo, para, onde aponta o norte, em, qualquer momento e em, qualquer lugar. Se ela, não souber, é uma desnorteada. psicocinética, é a habilidade que permite, dominar o próprio corpo é, seus movimentos. Você é capaz, de escrever tanto com a, mão esquerda quanto com a, direita. Você tem boa pontaria, sabe andar de bicicleta ou de patins. Em quanto tempo, você é capaz de separar as cartas pretas das vermelhas, de um baralho. Você consegue fazer uma, mão girar no sentido horário, e a outra no anti-horário. Interpessoal, é a faceta da inteligência, que permite seu relacionamento, com outras pessoas. Se você já ouviu expressões, como liderança, carisma, trabalho em, equipe etc., saiba que elas, se referem justamente a esse, tipo de módulo cognitivo. Intrapessoal, a famosa frase usada pelos filósofos gregos, conheça a si mesmo, refere-se, justamente a esse tipo de habilidade. Essa última faceta é, talvez, a mais importante, pois quanto mais você se conhecer, mais vai poder se desenvolver. Como você deve lembrar, já comentamos a armadilha na qual caiu, ó, a, pobre coitado, a, que diz absurdos do tipo, eu não gosto de matemática e nem preciso dela. Eu sou da área de humanas. Pois se trata de alguém que achou muito mais comodo e gratificante dedicar-se mais àquelas facetas de sua inteligência, nas quais encontrava mais facilidade, negligenciando as que requeriam algum esforço. Esse tipo de preguiça, sim, trata-se de preguiça mental e não falta de trabalho, falta de vocação ou outra desculpa esfarrapada qualquer, produz pessoas com deficiências mentais permanentes. 16. Portanto, cuidado. Não caia nessa armadilha. Rivkoji. E a 9. 16. Não confunda, como muitas pessoas fazem, infelizmente, deficiência mental, cérebro sadio e mente mal estruturada, com deficiência neurológica, tecido cerebral com problema. Conversei, uma vez, com uma pedagoga, cujo nome eu me tirei por compaixão, que teve um papel importante numa das frequentes, ineficientes, reestruturações que o Ministério de Educação, MEC, promove periodicamente. Lá pelas tantas ela me sai com a seguinte pérola. Eu nunca consegui aprender matemática, física e química, e isso não me fez a menor falta, pois hoje, apesar disso, sou uma mulher extremamente bem sucedida. Além de admitir ser uma deficiente mental, tenho orgulho disso. E o pior é que a educação brasileira está na mão de pessoas desse tipo. Portanto, lembre-se, você deve desenvolver todas as facetas de sua inteligência, sem deixar nada de lado. Por isso, é que o módulo intrapessoal, ou seja, a habilidade da autoanálise, talvez seja o mais importante, pois é o que desencadeia a melhoria dos outros. Afinal, ao se autoanalisar, é que você pode tomar consciência de suas falhas, onde se localiza sua deficiência. E, consequentemente, poderá planejar as medidas necessárias para diminuí-la. Acho que, a essa altura, você já percebeu que se tornar mais inteligente, no fundo, é se tornar menos burro. 17 Agora, uma coisa que você deve colocar em sua cabeça, como a mais importante de todas, só depende de você. 17 Ignorante é o que não sabe, burro é o que não quer saber. Os 5 Vamos ver agora quais são os 5 passos que podem torná-lo cada vez mais apto a sobreviver nesse moluco século XXI. Primeiro passo, acreditar. Acreditar? Zero que isso, significa? Você pergunta. Acreditar que dizer, em primeiro lugar, acreditar, nas próprias falhas, mentais. Em segundo lugar, significa, acreditar que seja, possível eliminá-las. 18 uma jornada de mil milhas começa com um único passo. Acreditar que seu cérebro é o mais fantástico e poderoso computador que existe na face da Terra. 19 Acreditar que qualquer pessoa neurologicamente saudável, ou até razoavelmente saudável, é capaz de desenvolver qualquer tipo de habilidade e competência. É claro que se você for daltônico, jamais conseguirá um emprego na indústria da moda para decidir sobre cores que combinam. Existem algumas limitações intransponíveis. As mais terríveis e nocivas, porém, são as que são autoimpostas, jamais vou conseguir me orientar, ou as que foram colocadas por um professor imbecil, filho, vai fazer engenharia, pois você jamais será capaz de escrever um texto que preste ou, então, esqueça entrar para a vida artística, você é muito desafinada. 19 Três pesquisadores, James Fri, Rajagopal Nantanarayanan e Darmendra S. Moda, do IBM Almada em Dizer Shlabo e da Universidade de Nevada, para simular o funcionamento de meio cérebro de camundongo no supercomputador Blu e GNL, tiveram de utilizar, para tanto, mais de 4 mil microprocessadores de alta velocidade com 1 quarto de gigabit de memória cada um. Tudo isso para meio, cérebro de camundongo. Imagine a que fantástica rede de computadores equivale seu cérebro. Livre-se dessas horríveis etiquetas que você mesmo, ou alguém, colocou em sua testa. Lembre-se, você e seu cérebro são capazes de qualquer coisa. É só querer. Por exemplo, quando comecei, há muitos anos, a dar aula num curso pré-vestibular em Campinas, SP, os alunos me pediram para, além de dar aula de física, lecionar outra disciplina. Para minha surpresa, a outra disciplina, muito importante para os vestibulares da época, não era nem química, além de físico, sou químico industrial, nem matemática, todo físico sabe quase tanta matemática quanto um matemático. Nada disso. Eles queriam que eu os preparasse para o exame de nível mental. Esse exame media, justamente, o nível de inteligência do candidato com questões como a que está a seguir. Aceitei a tarefa e comecei a trabalhar nisso com alguns alunos. Meus colegas me chamaram de louco. Imagine. Tive de escutar. Um burro sempre será um burro. Seus esforços não vão dar em nada. Pois deram. Consegui fazer alunos adquirirem raciocínio cada vez mais rápido, ágil e criativo. Questões como esta passaram a ser respondidas de maneira cada vez mais rápida e correta. Aqueles alunos, posteriormente, se saíram muito melhor que o esperado no exame de nível mental. Apesar dessa experiência, que me convenceu de que era possível, passei várias décadas sendo uma voz clamando no deserto. Apenas recentemente, com o avanço do estudo em neurociências, o mundo acadêmico começou a admitir a possibilidade de aumentar e reconfigurar a inteligência de um ser humano. 20. 20. Pesquise a respeito do trabalho, entre outros, do psicólogo Anders Erikson, da Universidade da Flórida, Estados Unidos, portanto, acredite, é possível. Aproveite para matar esta também. Segundo passo. Evitar burrice. Existem algumas coisas que, além de não estimularem a inteligência, a embotam. Veja as mais importantes. Drogas. Além das proibidas, maconha, cocaína e companhia, você deve, evitar ao máximo as permitidas, álcool e tabaco. Além de reduzirem, de forma, mais ou menos intensa, a rapidez e lucidez do raciocínio, elas produzem danos permanentes. Isso significa não só que o funcionamento do cérebro é seriamente afetado, enquanto a pessoa está sob o efeito da droga, mas também que a deficiência mental vai se transformando numa deficiência neurológica irreversível. Há um provérbio chinês que diz, todo prazer vem associado a uma dor. Zero verdadeiro prazer é aquele no qual a dor vem antes. Pense um pouco. Você se esforça e se sacrifica, dor antes, para corrigir algumas deficiências. Ao obter o que queria, você começa a ter sucesso onde antes fracassava, prazer depois. Agora vamos ver o oposto. Você fuma maconha, prazer antes, e se torna um imbecil que só não baba no olho graças à lei da gravidade, dor depois. Captou a mensagem. Televisão. Na segunda metade do século XX, no laboratório farmacêutico alemão, Grunenthal, inventou um remédio fantástico para evitar o enjoo que acomete algumas mulheres no início da gravidez. Zero remédio cumpriu o que tinha prometido. As grávidas não sentiram enjoo. Passados alguns meses, porém, descobriu-se uma coisa horrível. As crianças começaram a nascer sem braços, sem pernas ou sem olhos. Esse remédio chama-se talidomida e, até hoje, existem hospitais que abrigam as vítimas da talidomida. Aquilo, que parecia ser um remédio fantástico, acabou se revelando o pior dos pesadelos. Pois bem, nessa mesma época, começou a se disseminar um meio de comunicação fantástico, a televisão. Ela surgiu, para divertir, educar, informar, entreter e imbecilizar, da forma mais absoluta. A televisão é a talidomida mental do século XX. Observe que não estou falando do nível e do conteúdo da programação. Estou falando da televisão em si, como instrumento de comunicação. Zero mais instrutivo documentário do canal educativo pode vir a ser tão imbecilizante quanto um teste de fidelidade ou outra baixaria qualquer. Eu sei que isso parece paradoxal, mas a explicação é simples. Esse efeito imbecilizante se deve, primordialmente, a dois fatores. Um é comportamental. Como a televisão, infelizmente, está o tempo todo ligada nos lares e nos locais públicos, as pessoas se sentem no pleno direito de não prestar atenção nela e até de conversar entre si enquanto alguém, na telinha, está se esforçando para captar sua atenção. Instintivamente, esse comportamento acaba sendo adotado sempre, seja num cinema, num templo, numa conferência ou numa aula. É muito comum ouvir pessoas conversando em uma sessão de cinema e falando alto. Durante algumas palestras que realizei em escolas, por exemplo, já me aconteceu, várias vezes, de ver um pai ou uma mãe atendendo ao celular e conversando em voz alta enquanto estou falando. No meio de uma palestra para vários secretários municipais de educação, no sul do Brasil, bem no meio do ponto mais importante de uma explicação, duas pedagogas começaram a bater papo em voz alta sobre assuntos particulares. Já que podemos ser mal educados com a televisão, pois ela não se ofende, passamos a ser mal educados sempre. Isso faz com que, por exemplo, minidondoquinhas fúteis e estúpidas se permitam conversar e fofocar durante uma aula como se estivessem no sofá de sua sala. E nem sequer têm consciência de quão vulgar imbecil é esse seu comportamento. Isso faz com que as videotas produzam interrupção da aula, já que o professor é obrigado a chamar a atenção ou, pior ainda, se o professor também for um videota que não se importa com o zum 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 do ruído de fundo, irá permitir a fútil fofoca, prejudicando o nível de atenção dos outros alunos. Zero segundo fator e mental. A televisão substituiu a mais útil, divertida, fantástica e maravilhosa forma de lazer. Leitura. É muito mais fácil ligar a TV do que abrir um livro. Moral. Da história. Já foram criadas, pela TV, pelo menos três gerações com grandes porcentagens de analfabetos funcionais. 21. Como todo analfabeto funcional é, por definição, alguém com sérias deficiências em sua formação, acabamos de demonstrar o efeito extremamente moléfico da TV. Um exame mundial, realizado em 2003, demonstrou que os estudantes brasileiros tinham, basicamente, um único problema que justifica o catastrófico resultado obtido. Não sabem ler. Existem outros, mas, acho que, por enquanto, esses dois fatores são suficientemente, preocupantes, para que você pense, bem, antes de tocar naquele, botãozinho do controle, remoto. Games. Existem alguns jogos que rodam, no computador ou num, console de videogame que podem, até estimular o desenvolvimento, de algumas habilidades. 21. Um analfabeto funcional é alguém que consegue transformar letras em sons, mas não em ideias. Por exemplo, você é o teseu da mitologia grega, e está percorrendo o labirinto à procura do minotauro. Ao se sentir perdido, você tecla F1, ajuda, e aparece uma planta do labirinto indicando onde você está, para onde está olhando, quais os pontos cardinais e onde está o monstro. Nesse momento, você começa a melhorar sua inteligência espacial. Com certeza, depois de jogar várias vezes, poderá ler um mapa rodoviário durante uma viagem com muito mais competência. Além disso, sua cultura geral recebeu um pequeno acréscimo de mitologia grega que, se você tiver um milímetro de curiosidade, irá levá-lo, por exemplo, até Ariadne, Dédalo, Egeuícaro. Bom, então posso jogar videogame à vontade? Claro que não. Zero exemplo que dei é uma exceção e não uma regra. A esmagadora maioria dos jogos consiste, porém, de competições molucas em que você arrisca tudo para ultrapassar um adversário. Bateu. Capotou. Tudo bem, no jogo você tem meia dúzia de vidas. Aí o desgraçado compra uma carteira de habilitação, isso mesmo, compra. E sai pelo mundo dirigindo como se, na vida real, também tivesse chances adicionais de recomeçar o jogo depois de morrer num acidente. Além de colocar sua vida em risco, ou seja, correr risco de vida e não risco de morte, como dizem alguns videotas, ele se torna uma ameaça pública. Zero jogo também pode consistir numa missão de combate com matanças desenfreadas numa orgia de violência incontida. Resultado. Na maioria das escolas, a frequência de brigas entre alunos aumentou assustadoramente. Não só o videogame estimula a agressividade, como a moda que surgiu entre pais desorientados de colocar o filho para treinar artes marciais com professores mal preparados, contribui para esse ressurgir da pancadaria. Tudo isso, ajudado pelo cinema e pela TV. Uma vez, numa danceteria localizada numa ilha do litoral de São Paulo, surgiu uma briga por algum motivo banal, do tipo alguém mexeu com a minha namorada. Resultado. Um adolescente deu uma cadeirada na cabeça de outro e o matou. Na delegacia, ainda em estado de choque pelo horror de ter se tornado um assassino, declarou. Mas nos filmes não é a cabeça que quebra. Liras à cadeira. Pois é, nos filmes. Além de todos esses estímulos negativos, o game tem outra característica extremamente nociva. Como é jogado durante horas, faz a vítima sair gradativamente do mundo real, prendendo-a num mundo virtual com outras regras, outros valores e até outras leis físicas. Essa perda da sensação de realidade vai transformando a vítima num autista cibernético, cada vez mais fechado no mundo interior. E, ao contrário do verdadeiro autista, cuja mente está encerrada num mundo interior próprio, com pouca comunicação com o mundo exterior, o autista cibernético precisa da muleta mental do videogame. Internet, zero computador pessoal e as redes de comunicação que acabaram se integrando numa grande rede mundial chamada Internet são algumas das coisas mais maravilhosas que já surgiram no final do século passado. Agora, temos um mundo maravilhoso de informações à nossa disposição num piscar de olhos. Toda medalha, porém, tem um reverso. Zero grande humorista brasileiro Milor Fernandes, um dos raros gênios deste país, certa vez escreveu, toda vez que você projetar algo que possa ser usado até por idiotas, provavelmente vai ser usado de maneira idiota. Foi o que aconteceu com o computador pessoal e com a Internet. No século passado, até a década de 60, os computadores eram máquinas enormes, que custavam milhões de dólares. No fim da década de 70, surgiram os primeiros microcomputadores pessoais, Seus preços eram tão reduzidos que poderiam ser adquiridos de até por pessoas e não só por instituições. Acontece que esses computadores, como foi o caso do Sinclair, eram brinquedinhos fantásticos que, além de custar pouquíssimo, obrigavam o usuário a pensar. Quer um joguinho? Escreva o programa. Barra e o input qual o seu nome? O dólares barra 20 print ou o dólares barra 30 rem, barra 40 input. Quantas estrelas você quer? N barra 50 S dólares igual barra 60 for primeiro igual um to. N barra 70 S dólares igual S dólares mais barra 80. Next primeiro barra 90 print S dólares barra 100 rem, barra 110 input quer mais estrelas? F L dólares barra 120 if len, a dólares igual 0 tem goto 110 barra 130, F L dólares igual left dólares, F L dólares 1 barra 140 if, F L dólares igual S, or, F L dólares igual S, tem goto 40 barra 150 print tchau. Barra 160 for primeiro igual um to 200 barra 170 print o dólares, barra 180 next primeiro, barra 190 print, zero próprio fato de ser obrigado a programar para depois poder brincar, lembra? Dor antes, prazer depois. Estimulava tanto a inteligência que hoje alguns dos melhores profissionais da área de informática confessam que pegaram gosto pela coisa lendo, quando crianças, os livros que escrevi e editei naquela época sobre esses brincadinhos. Hoje, o usuário do micro é um ser passivo que não cria coisa alguma e opta por um software, pronto, em vez de outro, pronto, usando como argumento esse é mais fácil de usar. Antigamente, um professor ou um palestrante tinha de preparar meticulosamente o que iria dizer e armazenar tudo em sua mente. Hoje? Hoje ele monta um PowerPoint, e vai apresentando conteúdo lendo, como se a plateia fosse constituída de analfabetos que não sabem ler sozinhos, o que, em alguns casos, infelizmente é verdade. No fundo, se você pensar bem, ele está colando. No entanto, com a chegada da internet, um mundo gigantesco de possibilidades se abriu. infinitas possibilidades de pesquisa, cruzamento de informações e troca de conhecimento passaram a estar ao alcance de qualquer pessoa com um mínimo de inteligência e curiosidade. Eu disse, um mínimo de inteligência. Esse é o problema. Com toda essa sabedoria ao seu alcance, O que os idiotas fazem? Instalham o ICQMSN. Usando a internet para fofocar 22 dessa forma idiota, passam, imediatamente, a ter três sérios problemas. Primeiro problema. Acham que fazer uma pesquisa na internet é copiar trabalhos elaborados por outros, sem se dar sequer ao trabalho de lê-los completamente. Ctrl mais C e Ctrl mais V resolvem rapidamente o problema de entregar o trabalho no prazo. Existem até sites que têm trabalhos prontos. Você crê que o idiota que faz isso aprendeu alguma coisa? Segundo problema. Na tentativa de serem diferentes, Nivelam-se no baixo nível da maioria. Está certo escrever. Vê-se no lugar de você se estiver com pressa, Mas escrever aqui na 1 no lugar de aqui não. Já demonstra um avançado estado de debilidade mental. Há pessoas que argumentam que essa forma distorcida de escrever é uma variante dialetal, Ou seja, uma espécie de 22 grandes pessoas conversam sobre ideias, Pessoas médias conversam sobre coisas, Pessoas medíocres conversam sobre pessoas. Eleanor Roosevelt barra 1884-1962 Gíria, de código entre companheiros de uma mesma tribo e que, Na hora de escrever corretamente, Os internetígrafos voltam à chamada norma culta. Mentira! Os pobres idiotas já estão escrevendo na 1 em redações de vestibular ou concursos públicos. Além disso, é óbvio que, de tanto ler palavras grafadas de forma errada, O coitado acaba achando que aquela é a forma certa. Repare um pouco nas estradas. É muito comum vermos placas com uma tremenda crase indevida, Porque quem as escreveu já viu tantas crases erradas que acaba achando que o errado é o certo. Dá vontade de parar, pegar um spray e corrigir como se fosse uma prova. Talvez, se todos os professores do Brasil fizessem isso, A propagação das crases seria controlada. Terceiro problema. Pesquisas sérias e recentes revelam fatos assustadores. A internet, em particular, o MSN, ou similares, Viciam tanto quanto drogas químicas. Vemos, hoje, jovens se transformando em autistas cibernéticos Que passam horas em salas de bate-papo, em louzes, em webmail, Deixando de fazer esportes, deixando de se relacionar socialmente com outras pessoas, Deixando de estudar, em resumo. Deixando de viver. Já vi, num cibercafé, um jovem conversando com um amigo sentado, Três computadores à sua esquerda, pelo MSN. Já me contaram casos arrepiantes, como os de uma mãe, com rede virilés em sua casa, Usando o MSN para chamar o filho para jantar. Nas empresas, podemos ver a triste cena de dezenas de funcionários robotizados Sentados à frente de seus terminais, conversando, conversando, Com seus colegas de trabalho via intranet. Resultado. Prósperos negócios. Prósperos negócios. Você pergunta, perplexo. Sim, prósperos negócios para os proprietários de clínicas de desintoxicação da internet, Instituições sérias e que relatam casos clínicos preocupantes. Jovens que, afastados bo, modem, têm crises de abstinência, como se fossem dependentes químicos. Psiquiatras descobrem nos jovens que utilizam compulsivamente a internet para se comunicar um rebaixamento de que, que é o dobro do causado pelo uso da maconha. 23. E agora, o que me diz? Que tal maneirar um pouco? Terceiro passo. Estudar pouco. No fundo, toda a primeira parte deste livro foi dedicada a este terceiro passo. Criar o hábito de estudar pouco, mas todo dia. 23. Leia algo sobre os trabalhos do Dr. Glenn Wilson, psiquiatra do Kingess College de Londres, e fique assustado. Além disso, você deve ter consciência de que a escola é útil, ou seja, o motivo pelo qual estão tentando ensinar algo não é porque esse algo cai na prova. A frase mais catastrófica que um professor pode pronunciar é Preste atenção que isso cai na prova. Você está na escola para aprender e não para tirar nota e passar de ano. Resumindo, você está na escola, ou frequentando algum curso, para se tornar cada vez mais inteligente e não para obter um diploma. Pense um pouco no exemplo a seguir. Imagine um estudante universitário que cursa, durante cinco anos, uma boa faculdade de direito. Durante cinco longos anos, ele tem centenas de aulas, centenas de provas, discussões, debates e, principalmente, muitos e muitos textos para ler. Terminados os cinco anos, ele recebe um diploma e se forma bacharel em direito. Como ele resolve ser advogado, se inscreve para prestar exame na UAB, no qual é solicitada apenas uma pequena fração de tudo aquilo que foi ensinado na faculdade. Ele presta o exame, é? Fracassa vergonhosamente. Era o esperado. No Brasil inteiro cerca de 80% dos candidatos ao exame da UAB são reprovados. 24 Mas qual é a causa dessa vergonha? 24, no exame 126 da UAB paulista, apenas 7,6% dos candidatos foram aprovados. Equivocadamente, tanto as autoridades de ensino do Ministério da Educação quanto os dirigentes da UAB culpam a má qualidade das inúmeras faculdades de direito disseminadas pelo país. Não é essa, porém, a principal causa dessa situação. Muitos dos reprovados são oriundos de faculdades tradicionais, consideradas verdadeiros exemplos de excelência. Zero verdadeiro e responsável, no fundo, é o próprio aluno. Zero motivo. Passou 5 anos se esforçando para tirar boas notas, passar de ano e obter um diploma. Nunca, em momento algum, passou pela sua cabeça estudar para aprender. E, como já vimos, estudar para aprender significa estudar pouco, mas todo dia. Para isso você deve se organizar, deve ter método. Precisa de um local tranquilo, sem barulhos que distraíam sua atenção, sem televisão ligada e, principalmente, uma agenda de horários a serem respeitados. Assim fazendo, seu dia vai render muito mais, sobrando tempo para o esporte e o lazer. Lembre-se, durante a aula, você entende. Quando está sozinho com suas tarefas é que você aprende. Após o estudo solitário, ao dormir, é que você fixa. Mas, você dirá, será que ninguém percebe isso? Será, que aquele estudante de direito não sabia que estava equivocado estudando daquela forma? Infelizmente, quando é esmagador a maioria das pessoas comete o mesmo equívoco, dificilmente ele será percebido. As pessoas fazem as coisas por costume, raramente, sequestiam. Teme sobre os fiais motivos de seu comportamento. 25 uma vez, para dar um exemplo disso, peguei um táxi na esquina da escola em que leciono e o motorista, um jovem La Paz, que já havia me transportado antes, perguntou. Professor, na sua escola, à noite, existe um cursinho que prepare para o exame da UAB? Fiquei curioso e perguntei por que motivo ele estava à procura desse tipo de cursinho. Sabe o que é, professor, respondeu o rapaz, é que meus colegas normalmente terminam o curso e fazem o cursinho no ano seguinte, podendo obter a carteira de advogado, se passarem no exame, apenas um ano depois de formados. Eu pretendo fazer o cursinho junto com o último ano da faculdade. Assim, eu tenho chance de passar no exame logo que me formar. 25, Anatole Franci já escreveu. Se 50 mil pessoas repetirem a mesma imbecilidade, nem por isso deixará de ser uma imbecilidade. Formar em que? Perguntei, me fazendo de ingênuo. Ué, em direito. E nesse curso de direito que você está fazendo, continuei me fazendo ainda mais de ingênuo, você aprende receitas de culinaria vegetariana? Claro que não, professor. Talvez você esteja aprendendo como calcular uma viga de concreto para que ela aguente um determinado esforço estrutural. Não, professor, responde o jovem, cada vez mais intrigado. Bem, então o que você estuda nesse tal curso de direito que você está fazendo? Direito, ora bolas. E no tal exame da UAB cai que matéria? Retruquei levantando a voz. Direito, disse ele baixinho, quase sussurando. Aí eu completei. Será que você não percebeu que o curso de direito liras um cursinho para zero exame da UAB com duração de cinco anos? Não, não tinha percebido. E quase nenhum de seus colegas também. A deformação mental do estudante brasileiro é tão disseminada que dificilmente as pessoas percebem. Quando todo mundo erra, errar se torna procedimento normal. Por isso, cuidado. Não caia nessa armadilha. Seu cérebro, seu maravilhoso cérebro, é capaz de se tornar cada vez mais inteligente, desenvolvendo cada vez mais habilidades e conhecimentos. Porém, o processo é lento e nada no mundo pode acelerá-lo. A dose de crescimento diário é muito pequena. Esse é um motivo, pelo qual devemos estudar pouco, mas sem perder um dia sequer. Deixar de estudar o pouco daquele dia o transforma em um dia perdido na sua escalada para se tornar mais inteligente. Quarto passo. Procurar desafios. Esse, por definição, é o mais difícil. Sabe por quê? Porque o quarto passo consiste, justamente em... Enfrentar desafios. Explicando melhor. O cérebro, tanto quanto o corpo, precisa praticar esporte. Só que, no caso do cérebro, trata-se de uma ginástica mental. Isso significa que, toda vez que você puder optar entre uma maneira fácil e uma maneira difícil, o que desenvolve a inteligência é escolher a difícil. Palavras cruzadas, quebra-cabeças, charadas, problemas, de matemática, livros policiais e de suspense etc. São instrumentos que permitem uma boa musculação mental. Você, com certeza, já deve ter assistido a filmes que, em sua propaganda, pediam. Não revele o final para seus amigos. Assistindo a um filme desses, sem saber o final, existem dois tipos de espectadores. Há os que assistem ao filme entretidos com o enredo que, no final, tem uma tremenda surpresa, o que já garante um Oscar de melhor roteiro. Mas há, também, uma minoria que passa o filme inteiro se perguntando se eu fosse o roteirista, qual seria a surpresa que teria preparado para o final? Agora veja, por exemplo, o que é fazer musculação mental. Uma vez, meu professor de matemática nos contou a seguinte história. Um professor de história chegou para o professor de matemática e disse. Tenho três filhas. Qual a idade de cada uma? Faltam dados, respondeu o matemático. No intuito de dar mais informações, o professor de história completou. Multiplicando a idade das três, o resultado dá trinta e seis. Ainda faltam dados. Retrucou o matemático. Por coincidência, somando suas idades, o resultado é igual ao número daquela casa, completou o pai das três misteriosas filhas. Zero professor de matemática olhou na direção apontada, sacudiu a cabeça e insistiu. Ainda faltam dados. Então, num lance de inspiração, o professor de história afirmou. A mais velha toca piano. Ah! Bom! Agora dá para resolver, disse com um sorriso o matemático. Meu professor encerrou a história, olhou para a classe e, com um sorrisinho irônico, declarou. Vocês têm até amanhã para descobrir a idade das três filhas. É claro que deu para perceber, logo a seguir, a divisão da turma em três categorias. Primeira categoria, os eternos idiotas. Nem prestam atenção na história e nem sentem a menor curiosidade em saber como ela termina. Normalmente, são pessoas fúteis, muito mais preocupadas com a marca da roupa que usam ou em saber o que aconteceu no último capítulo de uma novela da TV. Segunda categoria, os preguiçosos. Estes partem logo, em busca de alguém que tenha resolvido o problema. Em favor deles, porém, podemos dizer que, normalmente, além de quererem saber a resposta, querem saber como se chegou até ela. Sem perceber, são salvos pela curiosidade e começam a imitar algumas formas de raciocínio. Essa curiosidade os coloca vários degraus acima dos idiotas da primeira categoria, já que estes se preocupam apenas em saber a resposta para entregá-la ao professor no dia seguinte. E, ainda por rima, se entreolham com o ar de superioridade, apontando com enfado para o aluno que resolveu o problema chamando-o de nerd. Terceira categoria, os nerds. São os alunos inteligentes, que, até sem querer, se tornam cada vez mais inteligentes. 26. 26. 26. No próximo segmento, você irá descobrir o porquê. 27. Encaram o problema como um desafio, como um mistério a ser desvendado. Se algum deles exclamar, consegui. Imediatamente o outro pede então, não conta. Pois querem, conseguir sozinhos. Sentem um prazer enorme, prazer depois, ao resolver um problema que exige um esforço mental, dor antes. É claro que os nerds são, infelizmente, uma minoria e, como toda minoria, sofrem discriminações. Ser nerd, no Brasil, é ser a segunda espécie mais discriminada entre adolescentes. A primeira é constituída pelos negros e a terceira pelos homossexuais, o que mostra o imenso grau de burrice e de mau caratismo de muitos jovens. E adivinhe quem são os que mais discriminam? Bingo! Os da primeira categoria, os eternos idiotas. Eternos idiotas que são os que mais consomem drogas, financiando a compra da arma que poderá assassiná-los, amanhã, num assalto. Eternos idiotas que só usam o computador como terminal para trocar fofocas via ICQMSN, reduzindo seu que progressivamente. Eternos idiotas que dão audiência às imbecilidades da TV e sonham em frequentar uma escola que não os obrigue a estudar e que tenha, no uniforme, uma gravata vermelha. Eternos idiotas que alimentam uma das formas mais odiosas com as quais um ser humano pode tratar outro ser humano. O chamado Boolingope. Pois é. Ao escrever este livro, o fiz na esperança de dar um cutucão nos da segunda categoria, preguiçosos, para ver se conseguem virar nerds. Minha experiência como professor mostra que isso é mais que possível. Minha outra esperança é a de dar um apoio aos nerds solidariedade de um nerd assumido para todos os outros nerds, mostrando mais caminhos para serem trilhados e incentivando-os a não ceder às pressões dos eternos idiotas. Agora, com relação aos eternos idiotas, poucas esperanças me restam, afinal, eles são, justamente, eternos. Mas como você sabe que eu não sou um eterno idiota? Você poderia perguntar. Fácil. Se você chegou até aqui, neste livro, certamente não é. Um eterno idiota jamais conseguirá passar da página 10. E como se tornar um nerd saudável e bem-humorado? Zero ideal é fazer com que o mais difícil se torne, também, o que dá maior prazer. Vou exemplificar. O que dá mais prazer, assistir a um filme muito bom no DVD lá de casa ou ir até aula de inglês. 27. 27. Trata-se do comportamento que impõe a pele dos degradantes, exclui pessoas de um grupo e tiraniza os mais fracos e tímidos. Se você optou pelo DVD, você é uma pessoa normal, fez uma boa escolha. Outra pergunta. Se você é fraquinho em inglês, o que cria maior dificuldade? Assistir com o áudio em inglês ou em português? Se você escolheu assistir ao filme dublado, acaba de fazer uma péssima escolha. Afinal, sempre procure, dentro do que é mais gostoso, o que é mais difícil. Mudou de ideia e resolveu configurar o DVD para áudio em inglês e legendas em português. Outra péssima escolha. Mas, afinal, o que você quer? Você deve estar se perguntando. Nada de especial, apenas quero que você assista ao filme com trilha em inglês e legendas também em inglês. Mas, assim, eu não vou entender nada. Vai, sim. Vai ser mais difícil, mas vai conseguir. Afinal, quando você era bebê e começou a aprender português, na parte de baixo das pessoas aparecia alguma legenda traduzindo para os Google, Dadaque eram todo o seu vocabulário na época. Assistir a um bom filme, gostoso, divertido, mas se impondo esse maior grau de dificuldade, irá trazer mais benefícios para seu inglês do que dezenas de aulas. Para facilitar um pouco sua vida, posso fazer uma concessão. Leia antes o livro em português que conte a mesma história para entender melhor o filme. Isso vai facilitar um pouco, mas não é muito aconselhável, porque também vai eliminar um pouco de seu prazer no DVD. Afinal, o filme é sempre muito pior que o livro. Aliás, por falar em livros, cabe aqui uma pergunta. Zero que é mais fácil e o que é mais difícil? Ler Zero Senhor dos Anéis ou assistir ao filme? É claro que assistir ao filme é mais fácil. Portanto, é lendo o livro que você se torna mais inteligente. Por isso, vou dedicar um passo à parte para os livros. Antes de terminar este passo, porém, duas observações. Um nerd não é aluno estudioso, é aluno inteligente. Não confunda. Dois, se quiser saber a idade das três filhas, descubra sozinho. Ler muito. Consequência do quarto e consiste num único conselho. Ler, ler e ler. Vinte e oito, existem três tipos de inteligência. Um deles entende as coisas por si mesmo, o outro aprecia o que os do primeiro tipo conseguem entender. Só obtém algo interessante da vida, da escola, do trabalho, quem lê muito. E só lê muito quem lê por prazer. Zero grande problema é que as pessoas não sentem muito prazer em ler, o que é causado por dois fatores. Um deles é a falta de habilidade de alguns professores que, na tentativa de fazer o aluno ler, acabam causando ódio pela leitura. Como? Obrigando o coitado a ler um livro que não foi escolhido por ele. Ora, qualquer pessoa que lide com animais conhece o velho ditado. Você pode levar o cavalo até a água, mas não pode obrigá-lo a beber. Se você quiser que o cavalo beba, deve fazê-lo ficar com sede. E, se você enfiar o focinho do cavalo no balde, ele não só não vai beber, como vai ser tomado por uma permanente aversão pelo balde. 29. Zero outro fator da falta de prazer pela leitura é a pura e simples preguiça mental, causada, principalmente, por falta de exercício. E o terceiro não entende, nem por si próprio, nem através dos outros. Zero primeiro tipo é excelente, o segundo é bom e o terceiro é inútil. 29. E se você levar um coice será mais que merecido. Por exemplo, os eternos idiotas, já comentados no passo anterior, têm câmbia braz nos miolos ao enfrentar a leitura de um álbum de figurinhas. Os preguiçosos são obrigados a escolher um livro, e sempre optam pelo mais fino. Os nerds já são leitores mais corajosos. Porém, às vezes, mal orientados pela escola, partem para leituras de bom nível quando deveriam optar pelas mais divertidas, já que ler é lazer. Não apenas lazer, como uma das maneiras mais divertidas, mais gostosas e, estranhamente, mais úteis que um ser humano tem de passar algumas horas. Muita gente acha estranho o fato de que alguém possa se divertir, e muito. Lendo um livro. Já ouvi frases do tipo, Para que ler as crônicas de Nárnia? Já assisti ao filme? Em contrapartida, qualquer leitor, ou seja, qualquer pessoa que tenha descoberto o prazer de ler dirá. Li o livro e assisti ao filme, mas, o livro é muito melhor. É claro que o livro é melhor. Ao ler o livro, você cria o seu próprio filme, muito mais criativo do que poderia ser o filme concebido por um produtor preocupado em agradar os antinerdes para obter bilheteria. Infelizmente, porém, a quantidade de pessoas capazes de montar seu próprio filme é cada vez mais reduzida, porque isso exige imaginação. Muita imaginação. Ouvir rádio e ler livros, por exemplo, exercita a imaginação. Assistir à TV, no entanto, reduz a capacidade de imaginar, pois a imagem já vem pronta. Zero hábito de colocar os filhos na frente de uma TV desde a mais tenra infância transformou boa parte das atuais crianças e adolescentes, e adultos, por que não? Em semi-analfabetos, desprovidos de imaginação. Na realidade, a mente humana tem uma característica muito interessante. Todo mundo aceita que o ser humano fala porque pensa. Na realidade, o homem pensa porque fala. É o ato de falar, ou seja, é a capacidade de encadear símbolos para se comunicar que faz com que o ser humano seja capaz de concatenar o raciocínio, o pensamento abstrato. A palavra falar é colocada aqui no seu sentido mais amplo, no sentido simbólico, tanto da transmissão quanto da recepção dos sinais. Dois surdos gesticulando um para o outro estão falando e isso faz com que estejam raciocinando. Mas, para isso, os dois devem conhecer o mesmo código. Quando o seu celular toca, bip, 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 está falando com você. Se você não conhece o código, vai simplesmente perceber que o celular está tocando, mas não irá entender o que ele quis dizer. Porém, se você conhece um pouco do código morse usado em telégrafos, percebe que o primeiro e o último conjunto de três toques curtos, bip, 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 corresponde à letra S, barra, enquanto o conjunto do meio, bip, 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 de dois toques longos corresponde à letra M. Portanto, seu celular está insistentemente dizendo Igual SMS Igual SMS Igual SMS ou seja, Short Message Service, que significa, Serviço de Mensagens Curtas. Daí, você percebe a importância de conhecer o código. As duas linguagens que você utiliza no seu estudo são a matemática e o português. Se você não conhecer o código da matemática, por exemplo, não terá a menor ideia de como responder a pergunta 4 1,5 igual Se você conhecer o código, porém, saberá que deverá elevar 4 ao cubo 4 x 4 x 4 igual 64 e, depois, extrair a raiz quadrada do resultado A barra 6 4 igual 8 Ou seja, 4 1,5 igual 4 3 barra 2 igual Zero fato de boa parte das crianças e dos jovens ter sido criada na frente de uma TV Não descobrindo o zero prazer da leitura Faz com que tenham uma dificuldade muito grande para decifrar o código de seu próprio idioma Saber transformar letras em sons não é suficiente para dizer que o sujeito está alfabetizado de verdade Se, de repente, você vir a frase Consuetudines magna vis est Será capaz de lê-la em voz alta Se alguém, conhecedor do idioma latim, ouvi-lo, vai entender tudo E vai ter a sensação de que você disse algo com sentido Na realidade, por não conhecer o código, no caso, o latim Você se limitou em transformar letras em sons Sem ter a mais pálida ideia do que estava dizendo Dessa forma, em latim você é um analfabeto funcional Zero grande problema é que toda uma geração de jovens brasileiros Graças à falta de leitura de livros Se tornou uma geração de analfabetos funcionais não em latim, mas no próprio português Zero hábito de ver TV Aliás, o péssimo hábito de ficar grudado na TV afastado dos livros É que criou essa catástrofe Por sinal, consuetudines magna vis est é uma frase de Cícero O que significa grande é a força do hábito Como consequência desse analfabetismo funcional, os alunos que recebo no curso pré-vestibular apresentam quatro problemas básicos Primeiro problema Falta de vocabulário, basta aparecer um texto com coisas do tipo claudicante, inerente, insípido, inócuo etc Ou seja, palavras que jamais frequentam os bate-papos da internet Para que o texto se torne imediatamente misterioso Falta de código Está ocorrendo Um verdadeiro verbicídio Não precisa decorar o dicionário Basta ler muito Ao surgir Uma palavra difícil no texto Muitas vezes seu significado acaba se evidenciando sem que haja necessidade de recorrer ao pai dos burros É claro que, de vez em quando, uma olhadinha no dicionário não vai produzir uma hernia mental em ninguém Essa, olhadinha pode evitar pérolas do tipo Apóstrofe Um dos doze amiguinos de Jesus Ou então Glândula Um menino que fica atrás do gol para pegar bolas perdidas Lembre-se Quanto mais rico for seu vocabulário Mais ferramentas você terá na oficina de seu cérebro Segundo problema Interpretação de texto Os alunos que passaram sua infância e ou adolescência à frente de uma TV De um videogame ou num bate-papo na internet Tem imensa dificuldade em extrair informações de um texto Mesmo que ele não contenha as tais palavras difíceis Zero aluno aprende Por exemplo, química e não consegue resolver um problema simples Porque não consegue entender a diferença entre A pressão do gás foi reduzida de 20% E A pressão do gás foi reduzida a 20% Se você der uma figura e pedir para produzir um texto que a descreva Muitos conseguem, mesmo com alguma dificuldade para articular as palavras Agora experimente o caminho inverso Dê um texto que contenha a descrição e peça para esboçar a figura Catástrofe geral Por quê? Porque, em frente a uma tela Seja ela de TV, game ou internet O cidadão está acostumado a receber as imagens prontas Sem precisar fazer o menor esforço para criá-las Qual a solução? Ler muito Porque quem lê cria a habilidade de criar imagens a partir de um texto Imagens infinitamente melhores e mais fascinantes do que as criadas por outra pessoa Lembra? Zero livro é sempre muito melhor que o filme Zero O próprio Einstein, 1879-1955, dizia A imaginação é muito mais importante que o conhecimento Terceiro problema Produção de texto A dificuldade em elaborar uma redação é uma doença crônica na geração atual de jovens E não apenas uma redação Até para formar uma pergunta muitos têm dificuldade Por brincadeira, proibir, uma vez, falar a expressão tipo assim no começo de uma pergunta Muitos alunos chegaram a gaguejar ou até a ficar totalmente bloqueados 30 As redações, que deveriam ter começo, meio e fim, são totalmente desarticuladas e inconcludentes E note que não estou falando de erros ortográficos Estou discutindo o próprio conteúdo e a maneira segundo a qual ele foi articulado A razão dessa catástrofe é óbvia Imagine que você coloque uma moeda na caneca de um pediente que tem uma tabuleta com os dizeres surdo-mudo Ao receber a moeda Ele agradece emitindo sons desarticulados Aum, aum, aum 30 Um pesquisador japonês descobriu que o fato dos jovens ficarem plugados num MP3 player o tempo todo Produz uma dificuldade séria para a articulação coerente da fala É claro que se trata de um surdo que não é mudo Tornou-se Mudo, pois, ao ser criado sem canal de entrada E por não ter condições de ser tratado por uma fonoaudióloga Acabou não conseguindo elaborar um canal de saída A mudez foi provocada pela surdez Sendo assim, quem não lê não treina o canal de entrada Consequentemente, tem péssimos resultados ao tentar utilizar o canal de saída quando escreve ou fala É claro que não deu Zero cidadão é um semi-analfabeto funcional que é obrigado a ler e reler várias vezes o mesmo texto para ver se entende alguma coisa Por que essa lentidão? Acho que você mesmo já encontrou a resposta Isso mesmo Falta de hábito de leitura Quanto mais você lê, mais seu cérebro cria habilidades para entender o código Mais vocabulário, mais interpretação, mais raciocínio, mais inteligência Portanto, mais rapidez na leitura E, quanto mais rapidez, mais você consegue ler E, quanto mais você lê, mais rápido fica Entendeu a bola de neve? Entendeu por que todo teste é de que, de nível mental, de inteligência é cronometrado? Testes como aqueles a que você será submetido quando for procurar emprego Nos concursos públicos, incluindo os vestibulares, o tempo sempre será intencionalmente curto A finalidade de um concurso honesto é selecionar os melhores e esses sempre são os mais rápidos Como irei conseguir, então, desenvolver essa rapidez? Você perguntará nessa altura do campeonato Trata-se, é claro, de uma pergunta retórica Isso, vá correndo para o dicionário para ver o que é retórica Você já sabe a resposta Mas, como você mesmo disse, só lê muito quem lê por prazer E eu não sinto o menor prazer em ler Este livro, por exemplo, só estou lendo porque a escola mandou Para descobrir o prazer de ler, você deve tomar duas atitudes básicas Em primeiro lugar, reduzir, não eliminar Reduzir, o tempo que você passa em frente a uma telinha, TV, game, computador Se você não fizer isso, não se sentirá compelido a buscar uma forma alternativa de diversão E nem terá tempo para isso Em segundo lugar, começar uma busca que, se você tiver sorte, poderá ser até muito curta Como você sabe, foram escritos milhões de livros nesse mundo Com certeza absoluta, muitos deles foram escritos para você Zero truque consiste em descobrir o primeiro deles Ao descobri-lo, você descobrirá, ao mesmo tempo, que um livro pode ser divertido, fascinante e muito, muito agradável Mas, como descobrir o primeiro? Simples Pegue um livro qualquer que conte uma história, seja ela de ficção ou não Não pegue, obviamente, um livro técnico, manual de instruções de bombas hidráulicas Ou de referência, dicionário de termos filosóficos Nada disso Pegue um romance sem preconceitos do tipo O autor deve ser brasileiro Insisto, existem excelentes contadores De histórias e todo mundo adora ouvir histórias Zero problema é descobrir que tipo de história vai encantar você Comece a ler um romance qualquer Está chato Pare Parar Mas não devo lê-lo até o fim Claro que não Sua tarefa não é ler um livro Quem tem essa mania são as escolas Sua tarefa é descobrir o seu livro Se ele está chato, não é seu livro Comece a ler outro Está chato Pare Outra vez Sim, outra vez e tantas quantas forem necessárias Para entender por que você não deve desistir, leia a história a seguir Imagine que você esteja viajando de ônibus por Mato Grosso do Sul E que ele faça uma parada, digamos, na rodoviária de uma simpática cidadezinha chamada Maracaju 31 Você desce para esticar as pernas e vê que o segurança é careca Vai ao sanitário e o faccineiro que cuida da limpeza é careca Vai tomar café e é atendido por uma moça muito bonita Ao pagar, você verifica que o caixa é careca Vai comprar uma revista e a moça que o atende é muito bonita Aí você sobe no ônibus e, ao olhar pela janela, vê passar um careca 31, eu já estive lá e a cidade é, realmente, muito simpática Ao voltar para a sua cidade você pode afirmar Olha, fui a uma cidade estranha Todas as moças são bonitas e todos os homens são carecas Claro que não Generalizações apressadas são um perigo Da mesma forma, se você repetir o está chato Pare Uma meia dúzia de vezes, pode vir a ter a falsa sensação de que todos os livros são chatos Nada disso Não desista Vale a pena insistir Sem dúvida verão que vai, finalmente, fasciná-lo Vai contar uma história tão interessante que você não vai conseguir desgrudar do livro Nunca vou esquecer uma tarde de verão na praia Eu tinha uns 10 anos e ainda morava na Itália Quando meu primo fechou com um estalo o grosso livro que estava lendo e exclamou Pena que acabou Eu levantei a cabeça da minha pista de areia Onde estava se realizando uma corrida de bolas de gude E perguntei É bom Meu primo esticou a mão e me entregou o pesado volume dizendo teste você mesmo A noite, quando fui deitar, peguei no pesado livro e olhei o título Ia Conte de Monte Cristo, Zero Conte de Monte Cristo Comecei a ler Minha leitura foi subitamente interrompida por uma luz muito forte Era o sol nascendo Eu tinha passado a noite inteira lendo sem parar Com certeza haverá um livro, não necessariamente do Alexandre Dumas, que vai ter esse efeito em você Que seja Harry Potter Assassinato no Oriente Express Zero Senhor dos Anéis Passar os feridos Eu, Robô Sabrina Neuromancer Sei lá, não interessa qual Com certeza existe É o seu livro Acho e você estará salvo Mas um único livro vai produzir todo esse efeito Sim, mas não pelo livro em si, mas pela sua descoberta do prazer de ler Em Piracicaba, cidade do estado de São Paulo Onde há muitas moças bonitas e muitos carecas Entre outras coisas, há um ditado que diz Se abrir a porteira, não passam boi, passa boiada Uma vez descoberto o prazer da leitura, as coisas vão andar sozinhas Você vai ler cada vez mais, cada vez mais rapidamente, interpretando cada vez melhor, adquirindo um vocabulário cada vez mais rico, escrevendo cada vez melhor Um pouco de cibernética Zero termo cibernética Vem do grego cuiber que significa leme, direção de uma embarcação Esse mesmo termo deu origem à palavra governo que deveria justamente, significar rumo, direção a seguir A cibernética é, portanto, a arte, e ciência, de governar máquinas, pessoas, sociedade, em suma, qualquer coisa, inclusive a si mesmo Uma das ferramentas básicas dessa ciência é o mecanismo da retroalimentação 32 Zero exemplo mais clássico de retroalimentação, muito usado nos livros de biologia, é o da boia da caixa d'água Na caixa d'água há um cano do qual jorra a água, causa Consequentemente, o nível da água na caixa sobe, efeito Se não houver governo, a caixa fatalmente transbordará Causa, água jorrando Para isso, usamos um mecanismo de retroalimentação, ou seja, fazemos o efeito retroagir sobre a causa, colocando uma boia que comanda um registro na saída do cano 32, que muitos chamam de feedback, pois fica mais chiquitoso Quando o efeito exagerar, o nível sobe muito, a boia é impulsionada para cima, fechando a entrada da água, ou seja, bloqueando a causa Efeito retroagindo Sobre a causa, chamamos esse tipo de retroalimentação de regulado região autônoma, pois um aumento no efeito tende a diminuir a causa Efeito, reduzindo a causa Retroalimentação reguladora Existe, também, a retroalimentação incentivadora, ou seja, aquela na qual um aumento do efeito tende a aumentar a causa Efeito Aumentando a Causa Retroalimentação incentivadora Nas palestras a que você já assistiu, normalmente existe um equipamento de som para que possa ser usado o microfone Quando uma pessoa coloca inadvertidamente o microfone em frente ao alto-falante, qualquer pequeno ruído que acione o microfone será amplificado e sairá muito mais intenso pela caixa acústica Zero ruído amplificado, efeito, vai acionar o microfone, causa, muito mais intensamente, aumentando ainda mais o efeito Resultado Aquele horrível uivo chamado microfone Mas por que você está discutindo tudo isso? Porque em seu cérebro, no que diz respeito ao desenvolvimento da inteligência, há um mecanismo do segundo tipo Traduzindo, as pessoas mais inteligentes tendem a se tornar cada vez mais inteligentes E as pessoas menos inteligentes vão, com o tempo, se tornando cada vez menos inteligentes Pense um pouco, quanto mais inteligente, causa, você for, mais curioso você será, mais interesse terá em aprender, aceitar desafios, etc Efeitos Acontece que todos esses efeitos tendem a aumentar a causa que, por sua vez, aumentará os efeitos, e assim sucessivamente Entretanto, quanto menos inteligente a pessoa for, maior será sua preguiça mental, seu desinteresse por atividades que estimulem o raciocínio Mais tendência ela terá de ficar se imbecilizando à frente de uma TV, reduzindo seu nível de inteligência e, portanto, incentivando cada vez mais os efeitos negativos Imagine os indivíduos Fulano, F, Beltrano, B, e Cicrano, S, cujos níveis iniciais de inteligência estão no gráfico Tempo Digamos que Beltrano, B, esteja num ponto de equilíbrio em que os efeitos favoráveis contrabalancem os desfavoráveis, fazendo com que seu nível de inteligência não se altere com o correr do tempo É claro então que, em Fulano, F, a retroalimentação incentivadora agirá no sentido de aumentar seu nível intelectual, pois os efeitos favoráveis ultrapassam os desfavoráveis, enquanto em Cicrano, S, o resultado vai ser o oposto Seja você Fulano, Beltrano ou Cicrano, lembre-se de que esse esquema retrata a realidade das pessoas que não fazem nenhum esforço para aumentar seu nível de inteligência As escolas, normalmente, se preocupam muito mais em descobrir se o aluno teve 74,9% ou 75,7% de presenças ou seja fechou um dos grandes absurdos da escola brasileira e não tem o menor interesse em desenvolver a inteligência das crianças e dos jovens Esse esquema levou gerações de psicólogos a acreditar que a inteligência de uma pessoa seja uma característica tão fixa quanto a cor dos olhos Na realidade, seja você o Fulano, o Beltrano ou o Cicrano, saiba que o desenvolvimento de seu nível mental depende muito mais de seu esforço do que de onde você está partindo Zero truque é simples Aprenda a usar cada vez melhor as duas ferramentas indispensáveis para poder se desenvolver Português e matemática Se faltar qualquer uma das duas, ou ambas, você é um deficiente mental, não confunda, repito, com deficiente neurológico Se assumir que seu esforço deve priorizar a aquisição dessas duas ferramentas, 90% do caminho estarão andados Pode acreditar Ao longo de minha longa carreira como professor, tenho visto muitos cicranos ultrapassarem muitos fulanos Apesar da aparente vantagem inicial que estes apresentavam sobre aqueles Lembre-se, nunca é tarde demais Várias vezes já fui procurado, depois de uma palestra, por alunos com frases do tipo Professor, eu já estou no terceiro médio e percebi que, até hoje, fiz tudo errado Ainda estou, em tempo de consertar algo? E a resposta é sim Sempre estamos em tempo, mesmo na terceira idade E, claro que a velocidade de transformação em uma criança é muito maior do que em alguém da terceira idade Mas sempre dá tempo E só começar, sofrendo talvez um pouco no começo, dor antes E colhendo os saborosos frutos de seus esforços mais tarde, prazer depois Além disso, é bom ressaltar que se tornar cada vez mais inteligente Não é somente uma garantia de sucesso em sua vida escolar e profissional Esses, aliás, são apenas agradáveis efeitos colaterais Bônus, como diriam os viciados em games Zero principal efeito vai ser ter uma vida mais interessante, mais rica, mais intensa Se você seguir os conselhos contidos neste livro, não vai precisar assistir a novelas para viver a vida dos outros apenas porque a sua própria é cinzenta e medíocre Vai, isso sim, transformar sua vida em uma novela fantástica, cujo roteiro você mesmo vai escrever Insisto, você vai escrevê-lo Pare de esperar que as coisas venham de sua família e de sua escola Seja o autor do roteiro da sua própria vida, sem medo de ser chamado de nerd ou estranho Num mundo repleto de pessoas medíocres, ser estranho não é um defeito, é uma grande virtude Seja estranho, pois, talvez assim você possa acabar ajudando um monte de pessoas normais Os normais Os normais Os normais Boas notícias.